Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Número completo da senhora, qual que é? Eliciane Aparecida Rosa do Nascimento. Tá, Eliciane, Cleiton Lima Rosa, Gê Monteiro da Luz e também Daiane da Silva Rosa. A senhora conhece, sabe quem são? Sim. Tá, tem parentesso com eles? Sim. Qual que é o parentesso? O Cleiton é meu primo, Gê também, e a Daiane é minha tia. Sua tia? Tá, tá ótimo. A senhora será ouvida como testemunha e por isso presta o compromisso legal de dizer a verdade, tá certo? Sim. Sua opinião é responder por um crime de falso testemunha. Algum problema para a senhora para esse depoimento na presença deles? Não. Tá, então quem conversa com a senhora a partir de agora são os advogados aqui que representam o Cleiton, o Gê e a Daiane e quero crer que iniciamos pelo doutor Diógenes, é isso, doutor, ou tanto faz? A princípio foi requerido pela... É que o Ministério Público desistiu da testemunha. Desistiu? Isso. Então pode ser. Senhora Elisiane, bom dia. Bom dia. A senhora foi arrolada como testemunha do Ministério Público e essa defesa requereu também o seu depoimento por questões que ligam a senhora e a senhora Daiane nesse processo. Eu pergunto, segundo o processo existia ali uma suposta rixa entre a senhora e a senhora Daiane. As investigações do processo trouxeram esse levantamento, que existia uma rixa entre Elisiane e entre Daiane. Isso é verdade? Sim. A senhora pode nos esclarecer o porquê ou o que era essa rixa, essa briga? Eu tinha brigado com meus primos, com o Cleito, os irmãos dele, e ela ficou do lado deles, acabou não dando muita atenção para mim, meio que fiquei sozinha nessa briga contra eles. E ela acabou ficando do lado deles e aí a gente brigou por causa disso. A senhora diz que ela ficou do lado deles. Pode nos dar detalhes? A gente brigava muito com as mulheres deles, né? Aí um dia eu briguei com a mulher do meu outro primo. Nome dela? O Cleito, a Eloise. E o marido dela ficou bravo e ficou bravo comigo. Eles, sendo o irmão, acabaram comprando as dores do irmão dele, né? Do irmão deles. E a gente começou a entrar em briga por causa disso. Aí ela não quis saber muito do meu lado, assim, preferiu ficar do lado deles. Aí a gente começou a brigar. Alguma dessas discussões, alguma dessas brigas, tudo que eu pergunto para a senhora é segundo o processo, é o que tem no processo. É relacionado com tráfico? Não. Ou com droga? Não. Por que que estão falando isso de vocês? Não sei. A senhora não gostava de Daiane por questões desses problemas. Isso é fato. A senhora admite aqui hoje. Coisa antiga já. Por coisa antiga. Eu e a Daiane, a gente nunca se deu muito bem. Por criação mesmo, ela me criou. Então, eu não concordava muito com o jeito que ela me criava. Está certo que era para me educar, só que na época eu não concordava muito. E aí eu fui criando um rancor dela, digamos assim. Da Daiane? Isso. Certo. Algumas mensagens que tem nos processos dizem que falam que supostamente Daiane falava da senhora, que a senhora era perigosa, que a senhora era isso, era aquilo, que a senhora ia caguetar, referente ao homicídio acontecido. A senhora tem ciência do homicídio que Nádia sofreu. Sim. Correto? A senhora tem algo, porque até hoje nos depoimentos que eu vi, que a senhora prestou, a senhora não trouxe detalhes, se a senhora sabe. Se a senhora sabe, a senhora não trouxe detalhes. Hoje, respeitosamente, eu te pergunto, a senhora tem alguma coisa que não falou ainda que a senhora saiba sobre esse homicídio, em relação a Nádia, em relação às supostas mensagens de Daiane? Porque saiu do celular de Daiane, mas não está comprovado que foi de Daiane. Isso é muito importante esclarecer aqui hoje. A senhora tem alguma coisa que possa nos contribuir com isso? Sim. Eu, por ter muita raiva da Daiane, quando aconteceu o homicídio da Nádia, eu vi uma oportunidade de ferrar ela. Aí, a Karina era muito minha amiga, né? E a Karina era muito influenciável. Eu chamei a Karina e falei para ela sem nem saber de nada. Eu ali, eu vi uma oportunidade de ferrar a Daiane e falei para a Karina depois contra ela, acusando ela. Porque eu não poderia fazer isso, né? Então, eu usei a Karina para fazer, para ir lá e prejudicar ela, que era o que eu mais queria no momento, né? Eu tinha muita raiva, muito rancor, era o que eu mais queria no momento, prejudicar ela. E acabei chamando a Karina e falando para a Karina depois contra a Daiane, acusando ela sobre o fato. E Daiane hoje é acusada de ser mandante desse crime, tá? A senhora acredita que ela seja mandante? Não. Como eu falei, nós brigava muito. O Cleiton era namorado da Nádia, né? Eu era amiga da Nádia e da Karina. O Cleiton era namorado da Nádia. Aí, a Nádia não gostava muito, sempre fez as coisas pelas costas do Cleiton e tal. Esse namorado que ela arrumou... O nome dele? O Lucas. Lucas. Ela arrumou traindo o Cleiton. Aí, meus primos, obviamente, tomaram as dores dele. Como já fizeram da outra vez, né? Tomaram as dores do meu outro primo, ficaram bravos comigo. Tomaram as dores do Cleiton. Isso. Ok. O Cleiton nunca... Ele sempre foi mais reservado na dele, assim. Nunca foi de caça-abriga, só que os irmãos dele são mais esquentados. E aí começou a briga com a Nádia. Xingavam a Nádia. Quando a Nádia passava na rua e tal, tal, tal. Por ela ter traído o Cleiton, biscato e tal. E um dia o namorado da Nádia estava dormindo lá na casa dela e ele deixou o carro estacionado lá na frente. O Lucas. O Lucas, é. Ele deixou o carro estacionado lá na frente. No outro dia, a Nádia... Eles acordaram e o carro estava todo riscado, inteirinho. Todo riscado. Eu tenho até foto desse dia, do carro. Inclusive, aparece a Nádia na foto que eu tirei para mandar para o meu tio, porque ela achava que eram meus primos que estavam fazendo isso, que tinham riscado o carro do Lucas, de raiva, dela ter traído o Cleiton com ela. Com ele. Aí tirei a foto para mandar para o meu tio, tudo. E... Tá, daí ficou por isso. Aí... Passou uns dias... A Nádia foi atrás de uns caras, segundo o meu irmão, me contou. Eu tinha contato com ele dentro da cadeia. Qual o seu irmão? O João Marcos. A Nádia... Eu acabei não mandando as fotos para o meu tio, porque eu não tinha contato com ele. E a Nádia foi atrás de uns caras lá no Boqueirão para dar uma lição nos meus primos, os irmãos do Cleiton, que tinham riscado o carro. Aí ela sabia que o Cleiton não estava envolvido, mas ela sabia que eram os irmãos do Cleiton. E... Ela foi atrás desses caras, só que esses caras eram amigos do meu irmão. Os caras conheciam o meu irmão. E ela queria que eles dessem uma lição nos meus primos, né? E os caras conheciam o meu irmão. Eram amigos dele. Aí falaram... Não, mas... Para a gente dar uma lição neles, a gente precisa do aval do João Marcos. Porque o João Marcos, que é parente deles, é nosso amigo. João Marcos, seu irmão. Meu irmão. Para a gente fazer alguma coisa para eles, a gente precisa do aval do João Marcos. E... Eles chegaram no meu irmão. Aí o meu irmão... Lá na cadeia? Na cadeia. Era muito fácil chegar no meu irmão, porque ele... Ele usava celular lá dentro, sabe? Então ele tinha Facebook. Qualquer pessoa que quisesse chegar, até ele chegava facilmente. Ele tinha Facebook? Sim. Tinha WhatsApp? Tinha também? Tinha WhatsApp. Aí eles chegaram no meu irmão, para não fazer nada para os meus primos, para depois, né? Não acontecer alguma coisa com eles. Aí... Meu irmão, defensor da família, né? Como sempre. Por mais que a gente estivesse ali brigando, meu irmão sempre defendia a família dele. Assim, ele nunca quis que nada acontecesse com ninguém. De ruim. Aí eles falaram que a Nádia estava atrás deles para dar uma lição nos meus primos. nos dois primos. Nos irmãos do Cleito. Aí... Meu irmão falou antes que ela ache outra pessoa. Para... Agora foi meus amigos. Eles me comunicaram, mas ela pode ir atrás de outras pessoas. Eram amigos dela. Esses amigos que a senhora fala são o pessoal que a Nádia foi atrás do Boquerão. Isso, lá no Boquerão. Eles chegam antes de fazer alguma coisa, eles foram atrás do seu irmão. Isso, porque eles eram amigos do meu irmão. Eles não sabiam de quem que a Nádia estava falando. Quando ela falou dos meus primos, aí... Eles viram que era parente do meu irmão. Eles falaram, não vou fazer nada com eles, né? Sem antes falar com o João Marcos, que era amigo deles. E eles foram falar com o meu irmão daí. Foi quando o meu irmão soube que a Nádia queria mandar matar meus primos. Daí... Aí ele... Fez o que ele achou que tinha que fazer. De lá da cadeia? De lá da cadeia. Perfeito. A senhora tem mais alguma coisa que a senhora... Isso a senhora não falou nos seus depoimentos. Eu olhei os dois depoimentos da senhora. A senhora não relatou isso. Não, não relatei. Por que a senhora está falando isso hoje? Meu irmão, ele... Ele gostava muito da tia Daya, sabe? E... Ele falou pra mim que ele ia... Ele ia falar. Que... Que foi ele que fez. Que ia falar a verdade, né? Se ela fosse presa de novo. Porque a tia Daya estava... Antes do meu irmão morrer, ela estava... É... Ela tinha acabado de ser liberada. Da cadeia. Daí, meu irmão falou pra mim. Ele me contou. É... Quando ele me contou, já tinha passado todas as audiências que eu tinha ido. Eu tinha ciência do que eu fiz. Do que eu tinha falado pra... Pra... Pra Carina. Pra ela fazer. Mas eu não tinha ciência... Eu tinha... Eu tinha ciência do que eu fiz. Mas eu não tinha ciência do... Do que meu irmão tinha feito. Porque ele não tinha ainda me falado. A senhora já tinha prestado o depoimento? É isso? Eu já tinha... Já tinha ido na delegacia. Já tinha ido na... É... Já tinha feito um videochamada no... Na... Na audiência que teve. Sim. E... Então, perfeito. Eu estou satisfeito, excelência. Sem mais perguntas. Pelo demais, alguma pergunta? Sim, excelência. Eliciane. Bom dia. Bom dia. Eliciane. 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 Bom dia. Meu nome é Weasley. Sou defensor público. Quero te fazer algumas perguntas. A senhora tem quantos anos? 23. 23. Na época da morte da Nádia, 21 anos. Isso? Quem que é o museu? Eu queria saber o nome do museu. É meu tio. Qual é o nome dele? Claudemir. Ademir? Claudemir. Claudemir. Quem é o macarrão? O macarrão é um conhecido. O nome dele? Não vou saber o nome dele. Não vai saber o nome dele. Seria Cláudio José do Nascimento? Acho que sim. Ele é conhecido da senhora? Sim. A senhora tem um vínculo com ele? Não. Não tem mais conversa? Ele é falecido já. Sim, mas tá, ele é falecido. Mas vamos lembrar lá de antes de janeiro de 2021. A senhora trocava mensagens, conversava com o macarrão? Sim. Quando ele saiu da cadeia, sim. Quando saiu da cadeia, sim. O macarrão, ele era faccionado? Não sei. Não tem conhecimento. Ele mantinha vínculos com o PCC ou com o Comando Vermelho? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. O macarrão foi morar no Rio de Janeiro? Não tenho conhecimento também. Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Por um acaso, a senhora, ali por dezembro, junto com a Verônica, Elisiana, Nádia, Lucas, foram para o Rio de Janeiro? Sim. O Lucas disse que o Pateta estava junto. Quem é o Pateta? Vocês foram em seis no carro. Pateta, não vou saber explicar quem é o Pateta. Entendi. Lá no Rio, vocês foram onde? Na Rocinha. Na Rocinha. Os parentes do Rio, na Rocinha, eram da senhora ou da Nádia? Não tinha parentesco. Não tinha parentesco. Não. E a senhora pode me dizer o que foram fazer lá? Fomos passear. Passear. Rio de Janeiro, aham. E ficaram na Rocinha. Ficaram quantos dias lá? Ficamos em torno de 20 dias. 20 dias. A senhora tem relação com o tráfico de drogas? Não. A senhora tem ascendência ali na rua, na traficância? Não. A senhora já traficou? Não. A senhora foi no Rio buscar drogas? Não. Não foi? Tanto que quando a gente voltou, a PRF parou. A segunda vez. Revirou de ponta cabeça. Isso, a segunda vez o Lucas disse isso. Não, a primeira vez. É porque o Lucas voltou e a senhora ficou, né? Porque eu só fui uma vez para o Rio de Janeiro. É, a senhora ficou e depois o Lucas foi buscar. Certo. A senhora veio hoje prestar depoimento para tentar desviar o foco da questão da traficância dessa morte? Não, porque aqui eu acho que não tem nada a ver com o tráfico. Não tem nada a ver. Nádia era sua amiga? A morte da Nádia. Nádia era sua amiga? Sim. Nádia era irmã da Karina? Sim. A senhora era a próxima Karina? Sim. Por um acaso, a Karina estava sendo perseguida por alguém? Não. Não? Não. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Silêncio. Boa tarde, senhora Luciene. Boa tarde. Bom dia, na verdade. Estou falando boa tarde, porque a gente sempre faz audiência à tarde, mas é bom dia. Dona Luciene, a senhora falou a respeito do João Marcos aqui. Qual é a relação do João Marcos com o Cleiton? Ah, eles são primos, né? São primos. Nessa versão que a senhora apresentou agora aqui, o Cleiton teve alguma participação? Não. Inclusive, o João Marcos, quando me contou, me pedia para não falar para o Cleiton, para o Cleiton não saber, porque como o Cleiton estava pagando por isso, ele podia contar. Que foi o João Marcos que contou o que realmente tinha acontecido. Entendi. Então, em momento algum, o João Marcos deu alguma ordem para o Cleiton para que ele ajudasse o Jean a fazer qualquer coisa. Ao contrário, o Cleiton não podia saber. É, o que ele pediu para mim é que não era para o Cleiton saber. Não era para saber. Então, tá bom. Muito obrigado. Sem mais. Sem mais, senhora. Ministério Público. Sim. Bom dia. Bom dia. A senhora tem apelido? Sim. Qual é o seu apelido? Lala. Como? Lala. E Barbie do Tráfico, quem é? Não sei. Não sabe? Não. Olha só. A senhora sabe quem matou a Nádia? Não sei. Não sabe? Não. Quem foi o executor? Quem foi o atirador? Não sei. Não sabe? Sabe quem mandou, mas não sabe quem matou. É. Porque... Olha só. João Marcos está morto, pelo que eu entendi. Sim. Ah, certo. Então, depois que ele morreu, que apareceu a sua história? Não. Antes dele morrer. A senhora tem alguma ligação com o tráfico? Não. É. Movimento 25.14, Tânia. Bom dia, Tânia. Não tinha visto. Se puder colocar. Esclarecer esse áudio, por exemplo, só para a senhora entender. Quem fala nesse áudio, por favor? Em que contexto? É um áudio. Por favor. O Tia, o John acabou de roubar todas as drogas do Daniel ali da esquina, Tia. Eu vi. Eu vi. Eu estava aqui fora. Eu vi o John pegando os negócios do Daniel, Tia. O Daniel deixou lá na esquina hoje. Ele acabou de colocar um monte de droga lá e o John foi lá agora, agora há pouco e roubou tudo, Tia. Ó, senão, gente, fala para se espiar. Fala para o John devolver a droga do Daniel, Tia, que foi um monte. Um monte de droga. Depois a gente fica louca aí. Daí ele fica falando que a gente que é louca, a gente fica caçando. Eu vi, Tia, com meus próprios olhos, ele pegando o negócio do Daniel. Quando ele me viu aqui no meu portão olhando, ele se assustou e disfarçou lá nos lixos. Eu vi, Tia. Eu vi, fala para se espiar. O John devolver a droga para o Daniel, Tia, senão eles vão ver. Quem fala nessa mensagem? Não sei. Não é a senhora? Não. Tem certeza? Quem é Daniel? Não sei. Quem é John? Não sei. Não sei. Só para contextualizar, essa mensagem foi encontrada no celular do Clayton, uma mensagem que teria sido mandada pela senhora. Eu não conversava com o Clayton? Ah, é? Está certo. Outra coisa, a senhora se lembra de ter tirado fotos lá no Rio de Janeiro? Sim. Movimento 548.3, por gentileza, nós temos duas fotos. Gostaria que a senhora esclarecesse aos senhores jurados, aos senhores jurados, quem aparece nessas fotos e em que contexto elas foram tiradas. Sempre no principal, 250, 62, 548.3, por gentileza. Acho que está lá para baixo, por favor. Página 11, por favor. Lá embaixo. Está no pé da página. Essa foto, quem aparece nessa foto? Eu, a Karina e um amigo, um rapaz que a gente conheceu lá. Lá onde? Lá no Rio de Janeiro. Esse rapaz está portando o que ali? Um fuzil. Fuzil. Por que a senhora tirou essa foto? Porque fiquei impressionada, quis tirar a foto. Ah, quis tirar a foto. Certo. A senhora soube de algum boato envolvendo Cláudio Marcelo e a sua tia Daiane? Eu que falei isso. Foi? Foi eu que inventei essa história, né? Inventou você? Sim, foi eu que falei para a Karina ir falar essa história. Que história? Do Cláudio Marcelo com a minha tia. Qual era a história? Que eles tinham um relacionamento. Eles tinham um relacionamento. O seu tio, o outro, Cláudio Marcelo, tinha ciúme do sobrinho? Não. Não? Não. Sabe se eles chegaram a morar juntos? Daiane, Cláudio Marcelo e... Morar junto, não sei. Não? Não sei se moraram juntos. A senhora é quem inventou essa história? Sim. A senhora conhece o pai do Carlos Marcelo, o senhor João Aparecido da Silva? Conheço. Esse é o pai do Carlos Marcela? Isso, do Cláudio Marcelo. Como? Do Cláudio Marcelo. Do Cláudio Marcelo, perdão. Falei cá, Cláudio Marcelo. Outra coisa, a senhora tomou conhecimento de mensagens da sua tia, tia Day, né? Dayan, tia Dayan. Mas qual é o apelido dela? Tia Dayan. Tia Dayan. Porque ela falou que não tem apelido, mas a senhora está falando que ela tem. Tia Dayan. Não, é a que a gente chama ela, tia Dayan, porque ela é minha tia e eu chamo ela também. Conhecimento de mensagens dela, confessando, ter mandado matar Nadia? Não. A senhora forjou essas mensagens? A senhora tinha acesso ao celular da senhora Dayan? Eu quero saber, a senhora não está compromissada porque a senhora é parente. Eu pergunto. A senhora alguma vez teve acesso ao celular da senhora Dayan? Eu sempre tive acesso ao celular dela. E aí a senhora fez o quê? Não eu exatamente, que escrevi as mensagens, mas a Karina. Então a senhora veio aqui defender, ela arrumou mais uma advogada. Eu agradeço, doutor Tiago, devolvo a palavra. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Tá. Eliciane, né? Eliciane, ao todo, envolvendo aquela família Rosa, o Rosa do Nascimento, há quantas pessoas que já foram investigadas, acusadas, condenadas, ou enfim, presas por conta de homicídios? Homicídios diversos, né? Não só o que a gente está tratando aqui hoje. Não sei dizer. Mas a senhora tem conhecimento que esse não é o único, né? Sim. A senhora já foi vítima de homicídio, tentativa de homicídio? Não. Mas a senhora tem conhecimento que há um inquérito policial apurando uma tentativa de homicídio contra a senhora? Sim. Que teria sido praticado, pelo menos está em investigação, também em famílias que compõem ali a família Rosa do Nascimento, ou que têm ligação de alguma forma com as famílias. Sim. Tem conhecimento, né? Eu faço essas perguntas para a senhora. Esse fato que a senhora tem essa investigação, em que a senhora teria sido vítima de tentativa de homicídio, há pouco tempo se realizou aqui um outro julgamento, em que foram juntados vídeos da senhora. Que vídeos que eram esses? Deu desmentindo, né? Desmentindo. Contando uma outra história que havia sido contada em um outro episódio, que não tem a ver com esse, não está em julgamento, já foi julgado. Mas é só esse ponto, né? A senhora juntou vídeos que a senhora fez pelo celular, por outro meio, desmentindo o que tinha acontecido em uma outra situação. Sim. Tá, perfeito. Isso aconteceu? Tem esses vídeos? A senhora gravou? Sim. Ok. Agora, voltando aqui para esse processo, eu não sei se eu entendi, daí a razão pela qual talvez eu tenha que repetir a pergunta. A senhora foi ouvida aqui nesse processo, considerando o inquérito policial, e depois uma audiência agora, essa é a terceira vez, é isso? Acho que sim. Para falar sobre esse assunto. Perfeito, terceira vez. A primeira e a segunda vez, a senhora contou a mesma história que a senhora conta aqui hoje? Não. Não, foi substancialmente diferente. O que você alterou de lá para cá? Que lá eu negava, que eu não tinha falado nada para a Karina. Tá, tudo bem, mas na verdade não em relação à história, a gente já compreendeu que não é a mesma, né? Sim. A senhora reconhece isso. Perfeito. O que você alterou de lá para cá, para que a senhora viesse aqui ou se contasse então a verdade, como a senhora diz? Qual que é o motivo? Porque antes a senhora, pelo que foi relatado aqui, quando o advogado perguntou, a senhora disse que não gostava dela, e por essa razão então quis, enfim, forjar alguma coisa. E agora? A senhora não gosta mais dela? Gosta? Não gosta? Eu, na verdade, eu tirei aquele rancor, aquela mágoa que eu tinha dela, eu tirei de mim. E que rancor que é esse? Que era esse, né? Que vinha de infância. Tá, mas a senhora pode explicar esse motivo? O que que é? Ela me criou, né, depois que a minha avó morreu. Isso foi em que ano? Acho que depois, 2007, eu acho. Tá, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 23. Então, ela te criou desde? 2007. 2007, aí tem 20 anos, não, aí tem 16 anos, é isso? 2007, 2017, mais ou menos isso, né? Então, os seus últimos 16 anos, a senhora conviveu com ela, é isso? Foi criada por ela? É, os últimos 15, 14 anos. Tá, tudo bem. E o que aconteceu nesse meio tempo para a senhora ter rancor dela e querer prejudicá-la? Igual eu falei, eu não concordava com a forma que ela me criava, sabe? Eu sempre achei que ela me tratava diferente porque morava mais gente com nós, mas todos os meus primos que moravam com a minha avó, quando minha avó ia falecer, a gente foi morar com ela. Então, eu sempre achei que ela me tratava de forma diferente de todos, sabe? Eu sempre sentia que ela não gostava de mim. Que a senhora era rejeitada, é isso? Isso. Excluída, vamos dizer assim? Tá. E o que aconteceu para esse sentimento passar? Depois, eu sofri muito com isso, né? Também. Tá, e quando que isso aconteceu? É, faz tempo. Tá, mas tempo quando? Em que ano, em que mês, aos menos? Depois que... Depois que ela foi presa, que eu achei que... Eu... Eu achei que eu tinha feito já o que eu tinha que fazer, né? Para alimentar aquele ódio que eu tinha dela. Depois que ela foi presa, eu... Eu comecei a sofrer muito com a prisão dela, sabe? É... Mas quando que foi isso? Ela foi presa quando? Eu não tenho ideia de tempo, assim. Mas foi logo depois que a Nádia morreu. Depois que... Uhum. Tá, e a Nádia morreu quando? Eu acho que começo de 2022. Não tenho muita ideia de tempo. Uhum. Tá, mas isso é importante, né? A gente precisa saber quando é que mudou tudo isso, né? Eu acho que ela morreu no final do... Não, começo de 2022, se eu não me engano. Uhum. Tá, e ela foi presa há quanto tempo depois, ao menos? Acho que... Não sei. Não sei se foi dois meses, três meses depois. Tá, entre dois e três meses. Vamos considerar dois ou três meses, né? É, eu acho que foi isso. Ok. E aí, a partir disso, a senhora ficou daí com remorso, vamos dizer assim, porque ela ficou presa, começou a sofrer e achou, então, que não valia mais a pena o que a senhora fez. É isso? Eu passei a ver que, na verdade, tipo, eu não tinha ódio dela, assim. Eu queria que ela me enxergasse como filha. Que ela... Que ela... É... Queria sentir que eu tinha alguma importância para ela, já que ela era a minha única figura de mãe que eu tinha. Uhum. Tá certo. Mas aí, veja, essa prisão que você fala, Lissene, é justamente por conta desse fato, ou não? Por conta de eu ter falado. Sim. Por conta desse processo, desse fato. Isso. Dessa morte aqui, certo? Beleza. Aí, veja, o que consta aqui é que esse fato aconteceu dia 30 de janeiro de 2021. Então, tem dois anos e alguma coisa. Dois anos e dois meses. Quase que... Que exatamente dois anos e dois meses. A senhora disse que ela foi presa dois, três meses depois. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. Tá. E ela foi presa depois que a senhora foi na delegacia? Sim. Tá. Quanto tempo depois que a senhora foi na delegacia? Acho que um mês depois. Um mês depois da morte? Não tenho certeza. Não lembro muito de tempo. Mas, de qualquer maneira, ela foi presa depois que a senhora foi na delegacia? Depois que eu fui na delegacia. Na delegacia, a senhora contou o que para o delegado? Nada. Nada? Não falou nada a respeito dos fatos porque eu não sabia? Não. Tá. Ela foi presa. Ok. Por quê? Ela está presa agora? Está presa. Por conta desse fato? Por conta desse fato. Tá. Tudo bem. Teve uma audiência depois? Teve. Quando é que foi essa audiência? Não lembro. Uhum. Tá. O que eu quero saber da senhora é o seguinte, que eu posso contextualizar, né? A senhora foi na delegacia cerca de um mês depois da morte, falou que não sabia de nada e ela foi presa. E aí a senhora disse que ficou sentindo mal. Não, mas ela foi presa. Mas eu sabia que ela estava sendo presa pelo fato de eu ter falado para a Karina ir na delegacia. Você pode chamar a Karina aqui e perguntar para ela. Foi eu que... Não, não tem problema. Na verdade, o que eu vou perguntar não tem a ver com isso. O que eu quero entender na verdade não tem a ver com isso. A senhora foi na delegacia e pelo que a senhora está dizendo não disse nada. Nada que fosse relevante aqui. Mas ela foi presa por obra da senhora, vamos dizer assim, por ter mentido, por ter inventado uma história que não correspondia à verdade. Ok. E a senhora passou a se sentir mal com a prisão dela. Quanto tempo depois que a senhora passou a se sentir mal que a senhora foi intimada para vir a uma audiência e ser ouvida novamente? Eu fui... Não lembro quanto tempo. Só que eu ainda estava muito magoada ainda. Nessa audiência eu ainda estava muito magoada ainda com ela. Ah, entendi. Na verdade, depois da audiência eu não tinha passado rancor ainda. Não. Porque... todo mundo ficou bravo comigo e tal, então eu fui embora dali para ficar de boa e eu continuei com aquilo ainda. Continuei com aquele sentimento ainda dentro de mim. Entendi. Então, foi na delegacia, não falou nada, ela foi presa, a senhora começou a se sentir mal. Aí, tempos depois, quando houve uma audiência, a senhora, mesmo se sentindo mal, ainda tinha o rancor e resolveu não contar a verdade. E agora, só passaram todo esse tempo aqui, depois, dois anos, dois meses depois, a senhora entendeu, então, que o rancor passou e por essa razão agora conta a verdade? Sim. Está ótimo. Elisiane, para finalizar aqui de minha parte, é o seguinte, eu preciso esclarecer para a senhora. No início da nossa conversa aqui, eu tomei o compromisso da senhora de dizer a verdade, porque a senhora que é testemunha não pode mentir. E, pelo que a senhora está me dizendo, em algum momento a senhora mentiu, ou na delegacia, ou em audiência, ou agora. Isso precisa ser apurado, para que a senhora tenha que responder por isso, porque é crime, se o caso for. E quem decide se a senhora mentiu ou não, pelo menos no dia de hoje, não sou eu. Então, por essa razão, eu dou mais uma oportunidade para a senhora, se quiser falar alguma coisa, esclarecer, não tem problema. Do contrário, a senhora vai ficar aqui aguardando e no final vou questionar o conselho de sentença se a senhora está mentindo ou não. Se a senhora estiver mentindo e assim for reconhecido, a senhora sai presa em flagrante por um crime de falso testemunho. Está bom? Se a senhora quiser falar mais alguma coisa a respeito desse fato, a senhora pode. Do contrário, a gente encerra por aqui. Está certo? Está certo. Eu não gostaria de dispensá-la, gostaria que ela ficasse... Sim, sim. Silêncio, tem uma questão de ordem. Pois não, doutor. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, eu mesmo esclareço, que a testemunha, ela pode se retratar até antes do julgamento. Então, ela fica esclarecida caso a senhora queira se retratar, a senhora pode até antes de iniciar a votação. Perfeito, é isso. De acordo. Por isso que eu disse, na verdade, talvez eu não tenha sido... Eu sou na minha parte. Talvez eu não tenha sido claro, por isso que eu disse. Se a senhora quiser esclarecer alguma coisa a respeito disso, fique à vontade. Em verdade, doutor Luiz, eu não disse que ela podia se retratar no sentido de contar a verdade, porque não me cabe aqui dizer se a verdade é ou mentira. É só esse o cuidado que eu tomei na verdade, mas eu vou, na verdade, utilizar as palavras que a senhora utilizou. Se a senhora quiser se retratar, se entender que isso é mentira ou não, mas aí, enfim, eu não faço juízo de valor se é certo ou errado, se é mentira ou não, porque não me cabe isso. É só por essa razão que eu não falei. Pela ordem. É também uma questão a levantar. Nas perguntas que essa defesa fez, num momento ela disse que ela tomou ciência depois que o irmão dela falou algo para ela. Só para constar. É que, doutor, Jorge, na verdade, o depoimento é dela. Quem trouxe os fatos foi a testemunha. Não fui eu, promotor de justiça, tampouco o senhor. Mas, ok, não tem problema. Foi feito esclarecimento. Só para a questão do entendimento, depois, quando o conselho de sentença for avaliar. É, isso eu tinha falado, que na audiência eu ainda não sabia sobre nada. Meu irmão não tinha falado nada para mim. Eu disse que eu já tinha falado. Não há problema. Na verdade, o que vai ser discutido é o que a senhora está na rua aqui hoje. Se corresponde ou não é verdade, e aí, como eu disse, não sou eu crescido. A gente encerra por aqui, daí eu agradeço. E aí, Liciane, a senhora aguarda até o final do julgamento. Tá bom. Hoje o senhor está preso, é isso? Estou preso. Há quanto tempo? Já vai fazer dois anos agora, dia 27 de abril. Tá. E quando em liberdade, o senhor recebia quanto, em média, por mês, nessa atividade de chapa? Estava recebendo 2 mil valenciais por mês ali. Tá. Chegou a frequentar a escola, já? Não, não cheguei. Estava esperando vir as postilas, que o juiz da VEP já tinha pedido para mim terminar os estudos. Estava esperando a postilas, que estava meio complicado, que a gente estava ainda naquela do Covid ainda. Daí estava bem complicado o contato com a VEP. Tá, mas o senhor chegou a estudar alguma vez na vida? Não, não. Lê e escreveu, o senhor sabe? Sim, sim. Sim. Mas chegou a frequentar a escola, então? Sim, frequentei. Até que série? Parei na quarta série. Tá, ótimo. O senhor é casado? Não, estou solteiro. Tem filhos? Tenho dois filhos, só com distintas mulheres, né? Entendi. Que idade que eles têm hoje? É o meu piá mais velho hoje está com 16. E o mais novo? A menina deve estar com uns 8, 7 anos por aí. Tá, e daí cada qual vive com uma mãe subjetiva, é isso? Tá, tá ótimo. Afora esse processo criminal, já tem outros? Sim. Tem ou teve outros? Sim. Tá, todos são quantos? Só respondo por um homicídio e um assalto. Tá, mais alguma coisa? Só isso. Houve condenação em algum deles? Sim. Tá, em qual deles? É, nos dois. Nos dois, por roubo e por homicídio? Sim. Tá, a pena total qual que é? 22 anos. Tá, tá em cumprimento agora também, é isso? Tô em cumprimento. Falta quanto pra cumprir de cada? É, na verdade, eu entro no direito do semiaberto dessa minha cadeia antiga dia 25 de dezembro, mês 9. Tá. Em relação a que acusação tem conhecimento? Sim. Tá, perfeito. Conversou também com o defensor público, né? Sim. Doutor Weasley, o senhor disse que responde apenas uma pergunta. Em verdade, o senhor não quer então que o juiz, o Ministério Público, os jurados e mais advogados façam perguntas, é isso? Não. Tá, tá ótimo. Pelo Ministério Público, alguma... Só aquela, pra ficar aqui consignado, aquela, meu entendimento, com respeito ao juízo, ao entendimento do STJ, eu entendo que o silêncio é total, é que não cabe silêncio em bloco, porque o interrogatório é um meio de defesa, mas também é um meio de prova, teria que se meter ao crivo do contraditório e a ato privativo do juiz, como todos sabemos, acaba, quando se opta pelo silêncio em bloco, a responder apenas as perguntas da defesa, se torna, em verdade, não mais interrogatório, mas é entrevista assistida pelo juiz e pelo promotor, e aqui os juízes são os jurados, uma entrevista entre o defensor e o cliente, sem a possibilidade de participação do juiz que preside esse ato. O artigo 188 do Código de Processo Penal é bastante claro que as partes farão esclarecimentos através de reperguntas, aí não funciona a cross-examination, sempre por intermédio do juiz, e eu entendo que se ele nada respondeu ao juiz, nada há a ser esclarecido. Eu teria algumas perguntas para fazer ao senhor Jean, não as farei, por causa da lei de abuso de autoridade, mas certamente posso apresentá-las aos senhores jurados, e caso a defesa se entenda, também poderá explicar aos senhores jurados por que o senhor Jean optou por responder apenas às perguntas da própria defesa. Eu agradeço e devolvo-lhe a palavra. Excelência, eu queria fazer um contraponto. Primeiro contraponto, que isso é um posicionamento meu, não é a escolha do Jean. Eu estou aqui há seis anos e eu sempre faço isso. Segundo, o nosso Superior Tribunal de Justiça, responsável por pacificar toda a legislação, assim já decidiu. Salvo engano, o artigo 927 do Código de Processo Civil diz que os juízes têm que observar a jurisprudência daquilo que foi dividido pelos superiores. E o último ponto que eu gostaria de dizer, salvo engano, o próprio STF e o próprio STJ vêm dizer que o interrogatório é meio de defesa, e não meio de prova. Mas eu acho que a questão pode ser muito simplificada, que é uma pergunta muito rápida, que ele vai responder e a gente encerra. Geraldo, em verdade, é uma questão de direito, aqui não tem a ver com o fato em si, o julgamento, mas é que é uma questão que submete, então, ao juiz eu tenho que decidir. E aí empolguei-se umas palavras de maneira bem direta e quero crer aqui bem claro. O Código de Processo, que é o que regulamenta o procedimento, aqui diz quem faz o interrogatório é o juiz. E aí diz também que depois que o juiz faz o interrogatório, o juiz questiona as partes, o Ministério Público, a defesa, e no caso do júri e também os jurados, se tem algum esclarecimento a ser feito. Então, por uma questão, talvez, de coerência, de lógica, se o acusado não responde ao juiz, ele não tem o que esclarecer aos demais, porque ele nada respondeu. Então, é isso que diz ali o nosso Código de Processo Penal. De outro lado, também, o interrogatório é um meio de defesa, sim, mas também é um meio de prova. E se é um meio de prova, eu teria que ser submetido ao contraditório, ou seja, a pergunta das demais, da parte contrária, enfim. É a maneira como eu penso, como eu interpreto, como eu vejo aqui a lei. Uma questão estritamente de direito, não tem a ver com o fato aqui. Entretanto, é uma questão que é controversa. A gente não tem uma orientação muito firme a respeito disso. STJ tem decisões nesse sentido, STF tem decisões no sentido contrário. E aí, eu, por uma questão de prudência aqui, observando, talvez, uma logística para preservar o julgamento, eu não tenho imposto aqui, entre aspas, minha vontade, minha posição. Então, eu permito, sim, que sejam feitas só perguntas pela defesa, a gente prossegue com o interrogatório, porque, do contrário, se eu não permitir, logicamente que a defesa pode questionar isso no TJ, STJ, STF, e pode ser que chegue lá e fale, Tiago, na verdade, você não utilizou aqui o melhor caminho, a melhor decisão, e aí, a consequência disso é anular o julgamento e mandar vir fazer outro. Então, é um risco que, vamos dizer assim, sopesando ali os riscos, os benefícios, entre aspas, benefícios e prejuízos, aqui, eu entendo que não é o adequado eu indeferir esse tipo de requerimento. Mas, também, é como eu disse, não tem nada pacífico e diferente. O Dr. Weasley, enfim, fez o apontamento dele, mas a gente tem decisão para tudo que é lado. E aí, por enquanto, então, eu, por prudência, eu resolvo abrir mão, vamos dizer assim, ressalvar o meu entendimento e permitir que assim se faça. E aí, o outro ponto também é que nós temos uma lei de abuso de autoridade que diz que quando a pessoa que é investigada, acusada, ela se nega, diz que não vai responder as perguntas, não cabe a autoridade processante, ou o delegado de polícia, o promotor de justiça, o juiz, enfim, prosseguindo as perguntas sob pena de incorrer num crime de, conforme dito aqui, de abuso de autoridade. É por essa razão também que eu deixo de fazer perguntas e também não permito que os demais aqui façam. Porque, veja, de um lado, há um direito ao silêncio, mas não necessariamente um dever de não fazer perguntas. Agora, com a nova lei, então, haveria essa imposição de não fazer e por essa razão também não faça e, como dito, não permito que os demais façam. Aí eu passo direto a palavra ao defensor público. Dr. Luiz, pode fazer a pergunta e a gente encerra. Quer dizer, encerra, se é sim. Jean, quem deu os tidos na Nádia? Eu. O senhor está confessando que atirou na Nádia. Sim. Sem mais, silêncio. Encerramos? Tá certo. Então a gente encerra aqui, jurados. Pode finalizar ali a gravação. O direto do senhor, qual que é? Cleito Lima Rosa. Cleito, meu nome é Thiago, sou juiz de direitos, sou responsável aqui por presidência de julgamento. Tá bom? A gente vai fazer a sua interrogatória aqui. Eu preciso saber de início o seu atual endereço. Rua Júlio Batista Pereira, 296, casa 3. É Tatuquara, é isso? Tatuquara. Aqui em Curitiba, né? Isso. A sua profissão, qual que é? Eu estou trabalhando de serviços gerais. Serviços gerais, ok. O senhor está preso hoje? Não. Não, não está preso. Trabalhando, é isso? Isso. Tá, renda mensal aproximada, qual que é? 1.780. 1.780, ok. Chegou a frequentar a escola? Sim, eu tenho um dia de estudo. Ensino médio? Isso. Tá com que idade hoje? Estou, fiz 24 anos, sexta-feira passada. Quanto? 24. 24, tá certo. Casado? Sim. Tem filhos? Não. Afora, esse processo criminal tem ou teve outros? Sim, tive outro. Tá, ao todo são quantos? Só mais um, um processo que eu tive. Tá, então esse processo de homicídio aqui é isso? Isso. E mais um que é? Que é quando eu caí com meu pai preso. Tá, por qual razão? Por arma, por causa de arma. Por porta de arma? Isso. Tá, o senhor daí respondeu uma investigação, o processo foi condenado, foi absolvido, o que aconteceu? Foi condenado. Foi condenado, qual que foi a pena? Nove anos. Nove anos? Isso. Tá, mas então não foi porte de arma? Foi porte de arma. Porque pela pena, foi um fato só, nove anos? Isso. Tá, eu vou verificar aqui, mas não tem problema, a gente prossegue. Tem conhecimento da acusação, Clito? Isso, tenho. Tá, conversou com o seu advogado, doutor Amar? Sim. Perfeito. Então, a partir de agora, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizesse, se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Só que, por outro lado, esse momento que o senhor tem, para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, sua pena pode ser reduzida, pode ser atenuada, tá bom? Compreendeu? Compreendi. Tem interesse para responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Sim, vou responder. Tá, tá ótimo. Uma pergunta que se faz início, diz aqui que no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 22 horas, uma residência localizada na rua Inês de Souza Soares, número 712, bairro Tatuquara, aqui em Curitiba, o acusado Jean Monteiro da Luz, contando com a participação do Cleiton Lima Rosa e também a mando da acusada Daiane da Silva Rosa, vulgo Daya, teriam aqui matado a vítima Nádia Cristina Rodrigues e, pelo que consta, fizeram isso mediante disparos de arma de fogo. Aí, diz que teria sido feito isso por motivo torpe, consistente em vingança por ciúmes, pelo fato da vítima Nádia estar mantendo um relacionamento amoroso com Cláudio Marcelo da Silva, que era a mãe que, então, daqui a acusada Daiane, fato que era conhecimento dos demais acusados, entre eles o senhor, segundo diz o Ministério Público. Diz que, seguindo aqui a acusação, que no mesmo horário local, o acusado Jean Monteiro da Luz, contando também com a participação do Cleiton, aqui da Daiane, a mãe da Daiane, teria tentado matar Israel Rodrigues da Silva e também Israelin Cristina Minair Rodrigues da Silva, que era uma criança, então, com 10 anos de idade e, segundo diz aqui, também por disparos de arma e fogo, que não acertaram essas pessoas. Basicamente, o que se tem aqui, sem maiores detalhes, é uma acusação de homicídio qualificado, consumado e duas tentativas. Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? Não entendi a pergunta. Eu perguntei se essa acusação que consta aqui é verdadeira, se é falsa, se o senhor praticou ou não, o que aconteceu? Não, não critiquei. Tá, o que é que houve aqui nesse episódio, Cleiton? Nesse dia que aconteceu isso, eu dei uma carona pro Jean. Deu uma carona pro? Pro Jean. O Jean é seu colega que é acusado, que é isso? Jean Monteiro da Luz? É o meu primo, isso. Seu primo? Isso. Tá, nesse dia deu uma carona, como, de que maneira, por quê, o que aconteceu? Eu fui à tarde, na época a Thais era minha namorada, eu fui na casa dela, tratei os cachorros dela, aí na volta eu passei pela distribuidora dela e peguei uma coca e um pacote de batata palha. Tá. Aí ali eu encontrei o Jean, ele tava ali na frente. Aí ele perguntou pra mim se eu ia descer pra baixo, que pra baixo, tá perto de casa, tem uma distribuidora, né? Eu falei, sim, eu vou descer lá. Aí ele entrou no carro e foi, eu levei ele até do lado da minha casa, que fica a distribuidora, né? E ali ele ficou. Tá, tudo bem, vamos lá. Eu acho que eu não entendi. Você foi numa distribuidora, comprou coca e batata palha, ou você ia numa... É, eu passei na distribuidora da minha namorada, a Thais. Que é a Thais, ok. E aí pegou uma coca e batata palha. Peguei uma coca e batata palha. E nessa distribuidora encontrou o Jean? Isso. E aí o Jean pediu uma carona pra... Até a distribuidora de baixo, que era do lado de casa. Tá, mas e você ia pra distribuidora de baixo? Sim, eu moro do lado, né? Ah, tá. E essa distribuidora fica onde? Qual que é o endereço? Na Igneice. Na rua Igneice. Que foi o local que aconteceu o fato aqui? É na mesma rua. Na mesma rua, mas não é no mesmo local, é isso? Tá, qual que é a distância de um ponto a outro? Eu acho que uns... Mais seis quadras. Aham. E ele explicou por que ele queria essa carona? Não. Não, só pediu, ah, você tendo pra lá, então me leva, é isso? Isso. E vocês já são primos, é isso? Isso. E aí levou. Que carro que era? Um gol. Um gol que era seu? Isso. Tava só você e ele? Só. E aí chegou na outra distribuidora, o que aconteceu? Eu entrei pra dentro de casa e ele ficou ali na distribuidora. Ficou na rua na distribuidora? Isso. Tá, e depois disso? Aí eu cheguei em casa, a minha namorada tava se arrumando pra ir no aniversário, né? Ela ia no aniversário no dia. Tá. Aí ela terminou de se arrumar, eu fui jantei, aí fiquei no sofá, deitado, assistindo televisão. Aí pouco tempo depois ela voltou pra se maquiar, né? Aí pediu pra mim até a distribuidora dela pegar um energético e um cigarro pra ela. Aí eu, ali eu encontrei o Jean na frente da distribuidora, ele perguntou se eu ia lá pra cima, eu falei que sim. Aí ele tava brigando com a mulher dele, né? Aí eu levei ele até a casa dele lá. E a casa dele fica onde? No final da rua, lá na BR. Tá, mas fica próximo aqui desse fato aqui, desse... De onde aconteceu esse fato da acusação? Da onde ele tava? É, não, se disse que foi levado até a casa dele que é perto da BR, é isso? Isso. Ok, e a casa dele perto da BR é próxima aqui da Inês? É a mesma rua a BR, né? É a mesma rua? É o final da rua, lá na BR, né? Tá, e qual que é a distância ali de um ponto a outro? Ou seja, da casa dele, da BR, até o local do fato aqui? Acho que umas quatro, quatro. E aí você deixou ele em casa? Eu fui, dei a volta no balão pra virar com o carro, aí ele entrou ali na casa dele, a mulher dele não tava ali. Aí ele falou, não, ele deve estar no bar do Anderson, que fica duas quadras pra baixo da casa dele. Tá. Aí ele montou no carro e ficou ali no bar do Anderson. Aí que eu fui para a distribuidora da Thaís. Que é a Thaís e a sua esposa, o seu namorado? Uhum. Que foi o primeiro local que o senhor encontrou ele, é isso? Isso. Tá? E aí largou no bar do Anderson, foi pra distribuidora da Thaís? Foi pra distribuidora da Thaís. E aí? Aí eu cheguei lá, eu tava conversando, a funcionária dela tava trabalhando lá, daí eu cheguei lá, tinha gente na frente, ela tava atendendo, aí eu esperei atender, aí eu pedi pra ela o energético e o cigarro. Aí conversei um pouco com ela e levei o energético e o cigarro no carro. Aí eu fui assinar o carro, o carro não quis ligar. Aí eu peguei, eu estava com problema na bateria, fui lá e comecei a mexer na bateria. Aí eu olho assim, a porta do carro abre, e meu carro é escuro, né? Aí eu me assustei, falei, quem será que é? Aí que eu abri a porta do motorista e fui ver o aerogian. Aí ele tava ali, falou que tinha brigado com a mulher dele, que a mulher tinha descobrido que ele tava tendo um caso com outra Thaís, com outra mulher que se chamava Thaís também. Uhum. Não com a sua namorada, com outra Thaís? Não, com outra Thaís. Quem que é a mulher dele? A Baiana. A mulher dele, Baiana. Isso. O nome dela? Eu não sei o nome dela, só conheço por Baiana. Tá, e ela falou então que, ele falou então que descobriu que tinha um caso com a Baiana, isso? Que ele... Com a Thaís, perdão. Isso, com a Thaís. A mulher dele que a Baiana descobriu. Isso. Tá bom, e aí? Aí ele montou no carro e eu levei ele até a distribuidora. Daí eu fui pra dentro de casa e ele não sei pra onde foi. E ele falou o quê? Que a mulher dele descobriu naquele momento, é isso? Isso. A gente já tava brigando, né, por causa disso. Aí ele encontrou ela no bar e ela deu um tapa na cara dele, dizia ele, falou pra mim. Tá. E aí o senhor deixou ele na distribuidora e foi pra casa? Isso, ele ia distribuidora lá de casa, né? E depois disso? Aí depois disso, fui pra casa, fiquei em casa. Tá, e quando que aconteceu esse fato aqui? Em que momento que aconteceu aí, contextualizando aí? Há horas? É, isso, em que momento aí, né? Nessa história, tudo que o senhor contou, encontrou ele, deixou na distribuidora, foi pra outra, foi pra casa, voltou, deixou até a casa dele. Ele voltou, ele te encontrou de novo, hein? Esse fato aconteceu quando aqui? Porque, pelo que eu entendi, o que você tá falando foi nesse dia aqui, né? Toda essa história, né? Isso, foi esse dia. Mas em que momento que daí o fato aconteceu aqui, a morte aconteceu, os disparos? Não sei em que momento que aconteceu a morte. Aham. E esse horário que o senhor encontrou ali pela primeira vez, que horário que era? Não me recordo, sei que era de tardezinho já. Era um dia de calor, não tava bem escuro o céu ainda. Umas seis da tarde, talvez? Não me recordo. Tá. E aí, o último contato que teve com ele, que horário que era, já? Eu sei que eu entrei pra casa, era dez e pouquinho que eu entrei pra casa. Uhum. Eu não me recordo. Tá, e quando é que o senhor tomou conhecimento aqui desse fato, desse crime? Pouco tempo depois, daí a distribuidora tava aberta ainda, né? E ele tava comentando que tinha matado a Nádia. Ah, tá, mas isso no mesmo dia, já, logo em seguida. Isso. Porque a distribuidora lá tá bem na sala de casa, né? Uhum. Tipo, é a sala, daí já é a distribuidora, assim, então tá tudo que fala ali. Tá. Bom, o Jean o senhor já disse que é seu primo, né? Isso. A Daiane, quem que é? Daiane é minha tia. Tua tia? Isso. Tá, a Daiane é mãe de quem? É mãe do Jean? Não. Não? Não. Tá, ela é sua tia porque ela é irmã? É irmã do meu pai. Oi? Irmã do meu pai. Irmã do seu pai? Isso. Tá, e o Jean é seu primo? Na verdade, eu acho que ele é primo do terceiro grau, ainda não conheço o pai dele, né? Só conheço a mãe dele, só. E a mãe dele quem que é? A Ângela. Tá, mas a Ângela é a irmã do seu pai, da sua mãe? Não, a Ângela é cunhada do meu pai. Tá, ela é casada, então, com... Com um dos irmãos do meu pai, que é morto, né? Tá, entendi. E o Jean é filho dela, né? Então, que seria filho também do seu tio, que é irmão do seu pai, é isso? Isso. Tá, perfeito. Não, então é primo mesmo, né? É primo. É primo? Tá bom, mas e aí, afinal, por que você entrou nessa história, então? Hã? Por que você entrou nessa história, você não sabia de nada, não sabe o que aconteceu? Não sei por quê. Por que dizem que você foi um dos partícipes aqui, enfim? Não. Não sabe? Não. Tá. Não sei por que eu ter ajudado em alguma coisa, feito alguma coisa, né? Qual que é a relação que o senhor mantém ali com a Daiane e com o Jean? Você já disse, é primo e tia, tudo bem, mas é próstis, conversam, amigos, trabalham juntos? Eu conversava sempre, sim. Aham. Tá, e a moça que morreu aqui, a Nádia? A Nádia, nós já fomos namorados, né? Eu namorei com ela por três meses e pouquinho. Tá. E a Nádia, qual que é a relação que ela mantinha com a Daiane e com o Jean? Não sei dizer. Também não sabe dizer? Tinha problema? Eram amigos? Nada? E o Israel e o Israel, conhece? Conheço. Eles são o quê? Eles são pai da Nádia. São? Pai da Nádia, o Israel. Tá, o Israel é pai, e a Israel? Irmã. Tá. E o que o Israel e o Israel tem a ver aqui com o senhor e com o Jean e com a Daiane? Comigo nada. Sempre tive uma humildade boa com ele. É, e com o Jean e com a Daiane? Sim, quando conversava, normal. Também? Não, não, eu digo eles aqui, o Israel e o Israel. Ah, eles eu não sei se te dizem. Não sabe dizer? Não. Tá, tudo bem. O senhor foi interrogado na delegacia? Isso. Tá, o que o senhor contou pro delegado? Ah, eu não me recordo, mas foi isso mesmo que eu tô dizendo agora. Foi a mesma história? Isso. Sem tirar nem pôr? Isso. Tá, o senhor respondeu as perguntas do delegado ou não? Sim, respondi todas. Tá, depois teve o interrogatório em audiência também ou não? Sim. Tá, o senhor conversou com uma juíza, quero crer, né? Isso. O que o senhor contou pra ela? Isso que eu contei agora também. O que aconteceu no dia, né? Uhum. Tá, o senhor conhece a Elisiane? Sim. Tá, o que a Elisiane é do senhor? É prima também? Minha prima. E o que a Elisiane tem a ver com esse fato aqui, o senhor sabe? Não sei dizer. Não sabe dizer? Não. O senhor já disse que no dia lá, o Jean chegou e falou que tinha brigado com a mulher, que é a mulher que é baiana, né? O senhor disse que é baiana, porque descobriu que ela saia com a Thaís. Isso. Quem que é o Cláudio Marcelo da Silva? Meu tio. Seu tio também? É, o marido da Daiane, não é? É, esse é o ponto. Ele é marido da Daiane? Eu acho que é. É Cláudio, meu tio é Cláudio. Tá, mas é o Cláudio Marcelo da Silva que é referido aqui com uma causa desse fato. Seu tio, é isso? Não, acho que não. Uhum. A Nádia tinha relacionamento com o Cláudio Marcelo? Não sei dizer. Não sabe dizer? Não. A Daiane tinha? Não sei dizer também. Também não tinha, não sabe? Não. Tá, mas o senhor não são seus familiares, não moram próximos? O senhor não sabe dizer que é casado com quem? Quem é que... Tipo, eu depois que eu saí da cadeia a primeira vez, eu não fui mais ficar com ele, sabe? De conversar, era só oi e pronto, sabe? Aham, entendi. Eu via no meu canto, ele, no deles. Tá, o senhor chegou a ficar preso por conta desse fato aqui? Sim. Por quanto tempo? Ah, eu total, eu sei que fiquei um ano e dois meses, só que acho que... Aí eu ganhei a turnê desse processo, só que daí eu tinha um outro processo ainda, né? Da outra condenação, daí eu fiquei cumprindo ainda mais um pouco de tempo. Tá, e por fim, quem é que... Quem é que matou, então, a vítima aqui? Não sei dizer. Não sabe dizer? Nem por boato, nem por comentário. O senhor conversou com o Jeica, com a Daiane, depois disso? Não. Não teve contato com eles? Não. Mas nem pra dizer, puxa, me colocaram numa história, o que aconteceu? Por que vocês estão nessa também? Nada? Não conversou com ninguém, não falou nada? Não. Tá ótimo, eu não tenho mais perguntas, Ministério Público. Tenho. Bom dia, Cleito. Bom dia. Você tem apelido? Não. Feijão? Quem é Feijão? Nunca tive esse apelido. Nunca teve esse apelido? Aliás, doutor, me perdoe. Na verdade, nesse dia em que aconteceu esse fato, o senhor estava cumprindo alguma cautelar, ou seja, tinha alguma obrigação perante a justiça, apesar de estar solto? Como assim, doutor? Tornozeleira. Sim, eu usava tornozeleira. Usava tornozeleira? Isso. Tá. Nesse dia, a tornozeleira funcionou adequadamente o dia todo? Sim. Qual que é a distância que o senhor ficou desse local em que aconteceu a morte? Distância da minha casa? Como assim? Não, veja, esse fato aconteceu aqui onde morreu a Nádia, certo? O senhor sabe onde fica? Isso. O senhor esteve lá? Não. Não esteve. Qual foi a distância máxima que o senhor ficou desse local? Local da morte? Local da morte? É. Ela morreu na Igneisa, eu estava na João Amadeu, na distributora. Tá. Em algum momento perdeu a comunicação, doutor, doutorzeleira? Em nenhum momento. Está ótimo. Então, agora sim, me perdoe. Claro, não. Por favor. Só retomando, então, o apelido Feijão nunca foi. Você disse que deixou o Jean próximo à casa do pai da Nádia, naquele dia? Eu deixei o Jean duas ruas depois da casa dele, no bairro do Anderson. Que é próximo à casa da... Acho que dá umas duas quadras. Duas quadras. O senhor lembra, na delegacia, ter reconhecido pelas imagens, perdão, o Jean caminhando na rua? Sim. Era o Jean? Eu, naquele dia, eu estava meio, sabe, tordoado, não sabia o que estava acontecendo, eu reconheci ele ali, mas eu não sei se era ele. Mas lhe pareceu ser o Jean? Isso. Porque o senhor tinha estado com ele antes, isso tudo, não é? Isso. Perfeito. Qual era o estado de ânimo do Jean naquela noite? Calmo, tranquilo, agitado? Ele estava meio que agitado por causa da esposa dele, não tapa na cara dele, se eu correndo atrás dele nem. O senhor falou que tinha pó branco no nariz do Jean? Não me recordo se eu disse, foi muito tempo. O senhor falou que, possivelmente, fosse cocaína? Mas eu acho que sim. Acho que ele fez uso de cocaína. Só para deixar claro, doutor Tiago, foi falado em Thaís, mas o senhor também tem hoje uma esposa chamada Thaís, que não é a mesma com quem Jean supostamente se relacionava, só para evitar qualquer mal entendida aqui. Outra coisa, a sua tia Daiane, ela tem apelido? Não. Ninguém a chama de tia, é a tia Daiane, a tia Daia, qual é ela? É, eu chamo ela de tia Daia, né? Ah, tia Daia. Tia Daia, é, Daiane, o nome dela eu chamo de tia Daia, né? Para não chamar de Daiane. Certo. E o senhor mantinha contato com ela pelo telefone? Sim. Mantinha contato relacionado ao quê? Do dia a dia, conversava, como que estava. A propósito, a senhora Daiane, qual é a ocupação dela? Como assim? O que ela faz da vida? Ela vendia lingerie. Vendia lingerie? Vendia. E o que mais? De vez em quando, fazia faxina também. Seria diarista? Isso. Diarista e vendedor de lingerie? Isso. O senhor tem certeza disso? Isso. Lingerie, eu sei que ela vendia. Vendia lingerie. Entendi. Outra coisa, o senhor conhece a pessoa de João Aparecido da Silva? Não. Seria o pai do Cláudio Marcelo? Porque aqui foi perguntado que nós temos dois Cláudios, Marcelo. O senhor falou no tio. É, o meu tio Cláudio. E sabe de algum sobrinho da senhora Daiane que se chama Cláudio Marcelo também? Sim, ele tem um sobrinho que se chama do Cláudio. Ah, então eu tenho os dois, esse prenome composto, Cláudio Marcelo, é tanto de um tio quanto de um sobrinho da Daiane. Isso. O senhor conhece o sobrinho? Coisa de vista, mas nunca conversei. Sabe se alguma vez foi comentado que a Daiane tivesse um relacionamento com o sobrinho? Não. Sabe se eles chegaram a morar juntos? Não sei dizer. A Daiane, o esposo e o sobrinho? Não, não sei dizer. Não tem conhecimento? Não. O senhor ouviu aquele áudio que nós passamos aqui para a senhora Elissiane? Sim. Aquele áudio é de quem? Não sei. Não? Não. Porque aquele áudio foi tirado do seu celular. Tiago, estou me reportando aqui, até por uma questão de lealdade processual, ao movimento 548.3. Eu pediria novamente, não querendo abusar da sua boa vontade, que fosse colocado aquele áudio 25.14. Foi tirado do seu celular. Então, o senhor deve ter conhecimento e gostaria, caso o senhor queira responder, o senhor não é obrigado a responder, mas caso queira, e o senhor vem adotando uma postura colaborativa desde o início, conforme foi dito aqui pelo investigador, de quem é aquela mensagem e em que contexto aquilo foi dito, por favor. É sobre essas mensagens de áudio, eu prefiro não dizer. Prefere não falar? Não. Não, direito seu, ninguém. Eu tenho o dever de perguntar, o senhor tem o direito de não responder. Nós temos aqui, se for possível, é colocar esse laudo, é 548.3, por gentileza. Só para o senhor, pode colocar desde o início, e aí a gente vem descendo as telas e tal. Caso o senhor queira responder, porque foram encontrados no celular. O senhor entregou o celular à autoridade policial, foi isso? Sim, cooperei desde o começo. Vamos? Cooperei tudo desde o começo. Cooperou desde o começo. Então, vamos lá começar, senhor delegado. Aí já temos algumas imagens. O senhor se recorda dessas imagens no seu celular? Pode ir passando, Tami, só se... Quem é essa pessoa que aparece ali? Essa é a minha tia. Que tia? A tia Daiane. Que é a acusada da ELE. Então, o senhor se correspondia com ela, trocava mensagens ali e tal. Tratavam de coisas banais ou de negócios? Qual era o contexto? Coisas banais. Coisas banais. Vamos lá. Caso os senhores jurados queiram acompanhar também, as senhoras juradas, o movimento é o 548.3 do 25062, autos 25062. Vamos lá, Tami. Por gentileza. A Eliciane tem apelido? Sim. Qual é o apelido dela? Lala. E Barbie do tráfico? Não sei de existência. Não sabe. Vamos passando lá. Tem algumas fotos ali. Por que a Eliciane mandou aquelas fotos para o senhor? Que, inclusive, foi passada para ela aqui. Ela com um camarada com um fuzil. O senhor se recorda em que contexto aquilo foi mandado? Por que foi mandado? Caso queira falar. Sobre isso, doutor, não preciso não responder. Prefere não falar. Não, direito do senhor. Outra coisa. Essa situação do... O senhor conheceu a Karina? Sim. A Karina tem alguma relação com o tráfico? Não. Desconhece? Desconheço. Certo. O João Marcos, quem é o João Marcos? O João Marcos é meu primo. Seu primo? Isso. O João Marcos estava preso? Sim. Estava preso? O senhor tinha contato com ele? Não. Não? Não. Porque, segundo a senhora Eliciane, ele tinha acesso a celular na cadeia. O senhor nunca teve contato? Não. Nunca recebeu mensagens dele? Não tinha contato com ele. Nunca recebeu mensagens? Não tinha nenhum contato. O senhor soube que ele foi morto? Sim, eu estava preso na época. O senhor estava preso na época. Lembra mais ou menos o ano? O senhor estava preso por causa do processo aqui? No ano passado que eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. O senhor sabe em que circunstâncias ele foi morto? Não. Se morreu de infarto? Morreu matado. Acho que foi morrer. Morreu matado, acho que na cadeia. Foi morto? Isso. Na cadeia? Isso. Dentro da cadeia? Isso. Certo. Então foi ano passado, a gente está em 2023, em 2022. É, se eu não me engano, foi em 2022. Certo. O senhor tem irmãos? Sim. Quem são os seus irmãos, por favor? Nós estamos em seis irmãos. Seis irmãos. O Klaus, o Josué, o Jonathan, o Davi e o Jonas. Quem é John? John? Tem um irmão que é Jonathan, não o John. Não chamo de John? Não. Não? Jonathan só. Quem é o Erê? Erê é o Klaus. Seu irmão? Isso. Certo. Os demais têm apelido? Não. Houve alguma vez, alguma desavença entre Nádia, a vítima, e seus irmãos? Não. Nunca? O senhor pode afirmar isso? Posso afirmar. Categoricamente, olhando nos olhos dos senhores jurados. Nunca houve isso? Não. Nenhuma desavença entre Nádia e os seus irmãos? Não. O senhor acabou de desmentir a Eliciane aqui, que afirmou, inclusive, como bem colocado pelo doutor Tiago, e eu acabei não me atentando, ela prestou compromisso legal, porque há outros entendimentos, o doutor Guisley também sabe que a doutora Michele, por exemplo, não compromissa, só para pedir, foi uma falta de atenção minha, mas ela prestou, então o senhor acabou de dizer que ela mentiu aqui, o senhor em jurados, porque ela falou, contou uma história aqui, que os seus irmãos riscaram o carro do Lucas. O senhor desconhece essa história? É, pelo meu conhecimento, eu não fiquei sabendo disso, não. E o senhor morava ali, o senhor morava ali, o senhor teria sabido, inclusive, porque o senhor foi namorado da Nádia, mantinha um bom relacionamento com ela, então essa história aí foi criada pela senhora Eliciane, parece, mais uma mentira dela. Tá certo, então, eu agradeço o senhor Clayton, o doutor Tiago devolveu a palavra. Boa defesa. Boa tarde, Clayton. Boa tarde, doutor. Bom dia. Bom dia. A próxima eu falo certo. Clayton, então é o seguinte, com relação a esse término de relacionamento que você teve com a Nádia, a Eliciane falou aqui que houve uma traição da parte dela. Essa traição, por acaso, te deixou com raiva dela? Fez com que você quisesse que ela morresse, que alguém matasse ela, que você pudesse ajudar ela, ajudar a pessoa a matar a Nádia? Não, doutor. Você não terminou com raiva dela? Não. Depois de quanto tempo que você terminou com a Nádia, que você começou com a Thais, né? É Thais a sua resposta atual. Quanto tempo ele demorou? Eu me lembro que eu terminei com a Nádia, foi no começo de outubro, aí no meio de outubro eu já conheci a Thais, ainda estava ficando, ficava, tudo. Então foi rápido? Isso. Então não deu tempo nem de ficar remoendo a raiva ali? Então não teve nenhum problema com relação... Tanto que eu arrumei a Thais e ela arrumou outra também, né? Então cada um seguiu a sua vida, né? Aí seguiu a sua vida e não desejou mal para ela em momento algum. Tá. Nessa carona que você deu ali para o Jean, você encontrou ele na distribuidora primeiro, era mais ou menos... ainda tinha um pouquinho de sol, né? Isso. Aí levou na outra distribuidora? Isso, que fica lá da minha casa. Qual que é o nome dela, dessa segunda? A distribuidora do Zé Romão. Zé Romão. E daí você deu uma carona para ele de novo depois? Isso. Quanto tempo demorou essa segunda carona, depois que você deixou ele na distribuidora e depois você pegou de novo? Não me recordo quanto tempo, eu sei que deu tempo para a Thais terminar de se arrumar, eu jantei, aí a Thais foi no aniversário, bateu parabéns e voltou. Sabe mais ou menos a hora que foi isso? Não lembro, doutor. Essa segunda vez que você pegou ele ali, já tinha escurecido? Já. Estava meio que escurecendo já. Estava escurecendo. E ele estava ali ainda, ok. Então, nesse caminho de levar o Jean até a casa dele, passa em frente à casa da Nádia? Isso, lá são duas ruas, né, doutor? Duas ruas no bairro só, então passa. Passa em frente. Então, ali você passou em frente à casa da Nádia. Isso. Porque não sei... É, não na casa da Nádia, o sim do pai dela, né? Porque ela morava na outra rua, né? Ah, sim. Não, não. Então, é verdade. Então, esse ponto é importante. Ela foi morta na casa do pai, né? Na casa do pai dela. Não na casa dela. Isso. Perfeito. Então, passou em frente à casa do pai. Isso. É isso, né? Então, tá. Porque o seu monitoramento diz mesmo que passou em frente. Isso. Tá. E daí, depois dali, você levou ele lá para esse bar? Esse bar do Anderson, depois? Isso. Nós fomos na casa dele e a mulher não estava lá. Aí que ele falou que a mulher poderia estar no bar do Anderson, né? Entendi. Que fica duas, quatro para baixo. Ele chegou a comentar com o senhor que ele tinha isolado a torneuseleira, que ele tinha desligado, coisa parecida? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. Aqui ele confirmou. Ele falou que realmente ele atirou contra ela. Então, ele em momento algum falou nada para você sobre isso também. Não. Tanto que se eu soubesse de alguma coisa, nunca que eu tinha dado carona para ele. Nunca. Foi a pior carona que eu dei na minha vida. Ele fez você ficar preso, no mínimo, nesse período preventivo, né? Isso. Com certeza foi a pior carona mesmo. Pior carona. Então, tá bom. A Elisiane comentou aqui que havia uma guerra na sua família, uma guerra interna na sua família. O senhor tinha guerra com alguém? Não. Na sua família? Sempre foi um pé tranquilo, doutor. Sempre. Sua família sempre se lidou bem com você? Você sempre lidou bem com a sua família? Sim. É? Quem que está hoje acompanhando aqui? Está ali. Minha mãe, meu irmão, meu tio, minha xia. Toda a sua família está aí? Isso. Então, tá bom. Meu tio, por parte de pai, né? Por parte de mãe, não tem. Entendi. Então, tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, tá bom, Cleiton. Tem mais alguma coisa que você quer falar aqui que não foi perguntado? Não, doutor. Então, tá bom. Da nossa parte é isso. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado, silêncio. Sem mais. E os demais? Nada? Não, não faço perguntas. Não. Sem perguntas, silêncio. Ok. Para o conselho de sentença? Também não? Pode encerrar ali, então, por favor. Tem? Silêncio, eu não entendi. Por qual motivo que ele foi preso, sendo que a participação dele é essa, que ele ficou preso só por... Ah, tá. Mas, na verdade, não é uma pergunta para que ele responda em relação ao processo, é isso? É, eu não entendi. Tá, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu indico, tem a decisão de preventivo e tem a fundamentação e razões pelas quais, naquele momento, se entendeu que tinha fundamento. Mas, na verdade, em definitivo, quem vai decidir em relação à culpa ou não são vocês mesmos no final do julgamento. Mas eu já indico, eu vou verificar aqui, eu já passo e... Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Nome completo da senhora, qual que é? Daína e da Silva Rosa. Tá, Daína Minuiê, Thiago, sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidência de julgamento, tá bom? E faremos aqui o interrogatório da senhora. O atual endereço, qual que é, Daína, por favor? Travessa Zaire. Travessa? Zaire. Zaire? 91. Tá, qual que é o bairro? Fazenda Nações, fazenda Rio Grande. Tá ótimo, a sua profissão, qual que é? Eu sou vendedora de lingerie e roupa. Tá, a senhora tá presa atualmente? Tô. Tá, há quanto tempo? Agora, na segunda vez que eles me pegaram, três meses. Tá, e quando em liberdade, a senhora ganhava quanto em média por mês? Ah, um salário. Tá, chegou a frequentar a escola, Daína? Até a terceira série só. Tá, a senhora tem que idade hoje? Quarenta. Lê e escrever, a senhora sabe? Mais ou menos. Tá, tá ótimo. Fora esse processo criminal, tem ou teve outros? Não. Tem conhecimento da acusação? Sim. Tá, conversou com o seu advogado? Sim. Então, a partir de agora, ele não é obrigado a responder as perguntas que eu fizesse, se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Só que, por tanto, esse momento que a senhora tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, a senhora admitir, confessar, em caso de condenação, a senhora pode ser atenuada, pode ser reduzida, tá bom? Tem interesse pelas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Não, eu respondo. O que eu souber, eu respondo. Tá, a pergunta se faz início aqui, ela é bem simples, no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 22 horas, na residência localizada na rua Inês de Souza Soares, número 712, bairro Tatuquara, aqui em Curitiba, o Jean Monteiro da Luz, contando com a participação do Cleiton Lima Rosa e a mando da senhora, daiane e da Silva Rosa, teriam aqui matado a vítima Nádia e a Cristina Rodrigues da Silva, e segundo consta aqui, ela foi morta por disparos de arma de fogo. Disse no mesmo contexto também, houve disparos em relação a Israel Rodrigues da Silva, e Israel em Cristina Minair, Rodrigues da Silva, que estavam no local e presenciaram tudo. Mas aí, a morte deles não se consumou, porque os disparos não chegaram a acertar. Basicamente, o que se tem aqui é uma acusação de homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio, né? Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? Não, são falsos. Tá, o que houve aqui nesse episódio, Daiane? Eu não sei. Eu não conhecia nada, a Nádia direito, eu conheci ela através da Liciane, né? Quando eu vi ela na casa da Liciane. Tá, quem que é o Cleiton? O Cleiton é meu sobrinho. Tá, e o Jean? O Jean é meu primo. Tá, fora o parentesco, a senhora tem algum outro tipo de relação com eles? Não. Nada? Tá, mas a senhora não conversa, não tem amizade, não convive, não trabalha, não... Não, quando eu ia na casa do meu pai, eu sempre via o Cleiton lá, né? O Jean era difícil ver ele, porque o Jean morava mais perto da BR, né? Tá, mas a senhora conversava com eles, tinha contato direto ou não? Não, direto não. Nada? Não. Tá, tudo bem. E aí a senhora disse que viu a Nádia na Eliciane? Isso, na casa da Eliciane. Elas eram amigas? Qual a relação que elas tinham? Elas eram amigas, aham. E há quanto tempo já que a senhora conhecia a Nádia, ainda que por... Eu conhecia de vista, né? Nunca conversei com ela, nunca tive nenhuma intimidade com ela. Tá, mas já há quanto tempo que a senhora conhecia ela ainda que de vista? Acho que uns quatro meses eu conheci ela. E a Eliciane? A Eliciane é minha sobrinha, né? Tá, e com a Eliciane a senhora tem contato ou não? Só o parentesco mesmo? O parentesco, aham. Não, tudo bem, mas fora o parentesco. A senhora, veja, eu tenho parentes que eu não tenho contato, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não, eu tenho contato, sim. E tem outros parentes que são, né, tem amizade, tem um convívio com eles, conversa todos os dias, enfim. Sim, porque eu ia todo dia na casa do meu pai, via meu pai e já via eles também, né? Aham, tá, mas e com a Eliciane? Tinha contato próximo, né? Sim. Tinha uma amizade com ela, convivia, saía, conversava? Sim, era amizade, mas não era bem próxima, né? Tá, entendi. A senhora era casada na época, tinha namorado, convivia com ele? Eu sou casada. Casada com? Eu sou casada com o Cláudio Marcelo da Costa. Cláudio Marcelo da Costa, é isso? Fazer nove anos já. Tá, o Cláudio Marcelo, ele está preso hoje? Isso. Foi julgado por um outro homicídio, um outro fato, em princípio não tem relação com isso? Tá, perfeito. A Nádia tinha relacionamento com alguém? Que eu saiba não, só que é mais com a Eliciane, né? E ela teve com o Cleito também, que ela foi namorada do Cleito por uns meses. Tá, e quem que é Cláudio Marcelo da Silva? É o meu sobrinho. Sobrinho do Cláudio, né? Do meu marido. Tá, então o Cláudio Marcelo da Costa é o marido da senhora? Sim. Que está preso hoje. E nessa época já estava também ou não? Oi? Nessa época, aqui em janeiro de 2021, o Cláudio Marcelo da Costa estava preso já? Não. Estava em liberdade? Estava. Tá, ok. E o Cláudio Marcelo da Silva é uma outra pessoa, é isso? É o sobrinho do meu marido, né? Sobrinho verdadeiro do meu marido. Tá. A senhora mantinha relacionamento com o Cláudio Marcelo da Silva? Não, só de vista, né? Quando ele ia lá em casa. Não tinha, então, relacionamento? Não. A mãe dele mora do lado da minha casa, né? Daí quando ele ia na casa da mãe dele, ele passava em casa e via nós também. Tá. E o que a senhora tem a ver aqui com a morte da Nádia e com os esparos terem sido efetuados aqui em relação a Israel e Israel? Não, eu não tenho nada a ver. Eles me acusaram disso, mas eu não tenho nada a ver, né? Tá. Por que a senhora entrou nessa história aqui? Não sei. A senhora foi interrogar na delegacia? Sim. Tá. O que a senhora contou para o delegado? É a mesma história que a senhora aqui conta ou não? Não, na delegacia eu fiquei em silêncio. Não respondeu as perguntas, é isso? Quando eu tive audiência com a juíza, né? Daí eu respondi umas perguntas. Tá. Por ocasião do inquérito policial, algum motivo especial para que não respondesse as perguntas? Não. Recebeu orientação de alguém, a senhora estava com medo, foi ameaçada, aconteceu algo nesse sentido ou pura e simplesmente exerceu um direito? Do meu direito, que a minha advogada falou que eu tinha direito de ficar sem silêncio. Tá. A senhora tinha uma advogada na época, é isso? Que orientou a senhora nesse sentido. Sim. Perfeito, ok. Num segundo momento em audiência com a juíza, a senhora conversou com a juíza? Conversei com a juíza. Respondeu as perguntas? É, aham. Tá, o que a senhora respondeu para a juíza? As perguntas que eu sabia, eu respondi. E o que a senhora respondeu para ela? O que a senhora contou a respeito dessa história? Não, o que ela perguntou é se eu conhecia a Nádia, né, e eu, como eu estou falando para o senhor, eu conheci ela sobre a Eliciane, né, quando eu vi ela na casa da Eliciane, mas não tinha nenhuma intimidade com ela. Não tinha ela em redes sociais e nem celular. Tá. Quem é que é a mãe da Eliciane? É a minha irmã, faleceu já. Ela faleceu quando? Em 2002. Tá, e tinha quantos anos a Eliciane nessa época? Ela tem 27 hoje, é isso? Isso. Não, ela tem 23 agora. 23, tá. Quando a mãe dela morreu, acho que ela tinha uns 3 anos. Bem novinha. Sim. Tá, quem é que criou então? Quem que de fato foi a mãe, vamos dizer assim? Daí ela ficou com a minha mãe até a minha mãe morrer também, porque a minha mãe morreu em 2007. Tá, então 2003 a 2007 ela ficou com... Com a minha mãe. Né, que era a avó dela? Sim. Tá, perfeito. E aí então 2007 ela tinha 2, 3 anos, 2007 mais 4 anos ali, ela tinha quantos anos aí quando foi, quando a avó morreu? Acho que quando, acho que ela tinha uns 10, 12 anos, acho. Tá, e a partir dessa idade ela ficou com quem daí? Ficou comigo, porque meu pai trabalhava, né? Aham. Era a senhora que cuidava dela? Sim. Tá, eu posso afirmar então que de fato a senhora que passou a exercer, vamos dizer assim, a figura de mãe dela ou não? Sim. Aham. Tá, e como é que era o relacionamento da senhora com ela? Ah, era normal, eu achava que era normal, né? Aham. Porque... Tinha algum problema? A senhora tinha mais filhos? Tinha meu P.A. E daí o João Marcos também morava comigo, que era meu sobrinho. Tá. E tinha uma outra sobrinha também que morava comigo, né? Como é que é o nome dela? A Verônica. Tá, então tinha, moravam com a senhora, eram filhos da senhora, ainda que não biológicos. João Marcos? A Luciane e a Verônica. E a Verônica. Então três, é isso? Sim. E eles tinham mais ou menos a minha idade ou não? Sim. Tem quase tudo. Quantos anos que tinha? O João Marcos é mais velho do que a Luciane, né? Aham. Mas quanto mais velho? Eu não sei, acho que uns dois, três anos mais velho. Não sei. E a Verônica? A Verônica acho que tem 24, acho. Tá. O João Marcos é uma pessoa falecida? Faleceu, aham. O João Marcos, se eu não estiver enganado, me corrija, ele também foi julgado aqui por homicídio, foi condenado e depois faleceu infelizmente quando cumpriu a pena, é isso? Sim. Tá, tá ótimo. A Verônica é viva? A Verônica é viva. Tá, tá ótimo. Tinha algum problema entre os três? Não. De relacionamento? Alguma forma talvez de ciúme ou então a preferência da senhora em relação a eles? Não, era normal, né? Aham. Mas eu acho que a culpa também foi minha, né? Porque eu não di o carinho que eles mereciam, né? Eu achava que só por estar sustentando eles e dando comida e roupa era o suficiente, né? Mas é que eu mesmo sou assim, sabe? Não sou muito de mostrar meus sentimentos. Tá, entendi. Mas a senhora em algum momento percebeu que algum deles, em especial a Aliciane, tivesse algum problema? Que a senhora não gostasse ou tivesse uma mágoa? Não, eu percebi que a Aliciane, tipo assim, era meio rebelde, né? Uhum. Tá, e o que a Aliciane tem a ver com esse fato aqui? Não sei. Não sabe dizer também. A Aliciane era próxima da vítima aqui da Nádia? Sim, elas eram amigas duas. Eu conheci através dela, né? Que daí eu ia visitar meu pai e a Aliciane mora no mesmo terreno do meu pai. Uhum. E eu via a Nádia lá, a Nádia e a Karina eu via lá, na casa da Aliciane. A senhora acompanhou aqui o depoimento da Aliciane? Sim. Tá, acerca do que ela disse ter inventado história e tudo mais, a senhora tinha conhecimento disso? Não. Tá, mas e que ela... Mas eu imaginava, né? Tá, mas acerca dessa história que ela inventou, que ela forjou ali, isso chegou ao conhecimento da senhora? Ainda que não soubesse que era ela que inventou? Sim. Tá, e o que chegou ao conhecimento da senhora? Do que ela falou aqui? É que... Hã? Ela mandou a Karina acusar a senhora por quê? Da morte da Nádia, né? Não, tudo bem, mas por quê? Por qual razão? Pra prejudicar eu? Tá, mas prejudicar... Pra me prejudicar, né? Porque ela tinha errado. Não, tudo bem, eu entendi. Prejudicar, mas por qual razão? Não sei. A Karina sabia que a senhora não tinha nada a ver e mesmo assim inventou uma história, é isso? Não sei também. Não sabe dizer? Não sei se ela foi pela cabeça da... Não sei. A Karina a senhora já conhecia ou não? Não, só de vista também. Também não? Não tinha nem amizade com elas. Tá, a senhora tá aqui hoje então por quê? Porque a... Porque eu tô sendo acusada de mandante, né? Da morte da Nádia. Certo, mas por quê? Porque a Eliciane falou pra Karina inventar uma história que a senhora teria sido, é isso? Sim. Eu acho que sim, né? Tá, mas e esse contexto aqui envolvendo ciúme, que a senhora se relacionava com outra pessoa e que ela também se relacionava, a senhora era mãe e tal? Não, eu nunca tive nenhum relacionamento, sou casada há 19 anos, né? Com meu marido. Tá, tudo isso é mentira então? Sim. Tá, tá bom. Eu não tenho mais perguntas? Ministério Público. Agradeço novamente, doutor Tiago. Quase boa tarde, senhora Daiane. 11,58. A senhora tem apelido? Daia. Me chamo de Daia. Tia Daia. Tia Daia. Tia Daia, aham. A senhora. Certo. A senhora alguma vez teve alguma desavença com o João... Em primeiro lugar, a senhora conhece o João Aparecido da Silva? Não. O pai do Cláudio Marcelo da Silva? Sim, o pai dele conhece? Alguma vez a senhora teve alguma desavença? Não. Sempre um bom relacionamento? Sim. Ele não teria nenhum propósito em querer prejudicá-la? Não. Perfeito. O Cláudio Marcelo da Silva, seu sobrinho, que nós temos aqui, o Cláudio Marcelo da Costa... Meu esposo. Que é o seu esposo. Está preso? Está preso. Preso pelo quê? Homicídio. Homicídio ocorrido onde? Lá no Tatuquara. Lá no Tatuquara mesmo. E o Cláudio Marcelo da Silva, seu sobrinho, ele chegou a morar com a senhora? Não. Nunca morou com a senhora? Ele passava lá em casa, como eu falei, né? Mas morar ele nunca morou. Não. A propósito, o Cláudio Marcelo da Costa, o seu esposo, ele tinha ciúme do Cláudio Marcelo da Silva? Ah, quando ele bebia, ele tinha ciúme de qualquer um, né? Não. Estou perguntando do sobrinho. Também tinha? Também tinha. Quando bebinha, tinha. Quem é João Marcos? Meu sobrinho também. O que aconteceu com o João Marcos? O João Marcos faleceu na cadeia. Qual é a relação do João Marcos com esse caso de hoje? Não sei. Ele faleceu de infarto? Não. Não, foi assassinado na cadeia. Foi assassinado na cadeia. A senhora sabe se a Nádia tinha filhos? Tinha. Tinha um. Qual era a idade da criança? Não sei dizer. Era um filho já grande, pequeno? Não, acho que é pequeno. Pequeno. Que quando elas iam na casa da Luciane, ela e a irmã dela mais nova, elas iam lá para a casa que eu ficava lá atrás, com a minha filha, sabe? Era uma criança pequena. A senhora sabe qual foi o destino dessa criança? Não sei, acho que está com os voos dele. A senhora sabe se a mãe da Nádia morreu depois dos fatos? Não sei dizer. Se ela teve algum infarto? Não sei dizer. Eu gostaria que fosse apresentada a senhora Daiane, também, por gentileza, o áudio de movimento 25.13, por favor. A senhora consegue identificar esse áudio? Sim. De quem é? É o meu. Seu? Para quem? Foi a minha sobrinha que mandou, mas não foi a Lala. Eu errei o nome na hora. A senhora errou o nome? Foi a Verônica. Puxa. E qual era o contexto dos bagulhos? Que história é essa? Sim, é que a Verônica mandou o áudio para mim, falando que o meu sobrinho tinha mexido nas coisas de um rapaz lá. Aí, depois, eu conversei com o meu sobrinho e meu sobrinho falou que não, que era... A senhora tem certeza que não foi para a Lala? Não. Coloque, por gentileza, desculpe interromper, 25.14, que é na sequência, que é a resposta a essa sua mensagem. Ô, tia, ó, o John acabou de roubar todas as drogas do Daniel ali na esquina, tia, e eu vi, eu vi, eu estava aqui fora, eu vi o John pegando os negócios do Daniel, tia. O Daniel deixou lá na esquina hoje, ele acabou de colocar um monte de droga lá e o John foi lá agora, agora pouco, e roubou tudo, tia. Ó, você dá um jeito, tia, fala de se espiar, fala para o John devolver a droga do Daniel, tia, que foi um monte, um monte de droga, depois a gente fica louca aí, daí eles ficam falando que a gente que é louca, a gente fica caçando. Eu vi, tia, com meus próprios olhos, ele pegando os negócios do Daniel. Quando ele me viu aqui no meu portão, olhando, ele se assustou e disfarçou lá nos lixos. Eu vi, tia, eu vi, fala para se espiar, o John devolver a droga do Daniel, tia, senão eles vão ver. Quem é essa mensagem? Então, igual eu falei para o senhor, esse áudio veio da Verônica. Não, quem é que está falando ali? A Verônica. A Verônica que está falando, não é a Lala? Não. A senhora tem certeza? Porque aqui aparece, nesse celular, a senhora se reportando a Lala. Sim, não, mas eu errei na hora. Ah, a senhora errou, está certo. Então, mais uma coisa, a Nádia era uma desconhecida para a senhora. Sim. Quais uma desconhecida. Nós temos aqui, e aí eu me reporto de novo aquele laudo que foi apresentado, é 122.1. O perfil da Nádia, do Cláudio Marcelo, Nádia, tudo no seu celular, mensagens entre Nádia e Cláudio Marcelo, Cláudio Marcelo, a senhora se referindo a Nádia como vagabunda. O que a senhora tem, caso queira, a falar sobre isso? Eu não tenho nada para falar sobre isso. Por que isso aí estava tudo no seu celular? Não sei. Ah, não sabe como foi parar lá? Por que a senhora não entregou espontaneamente, como fez o Clayton, o seu celular à autoridade policial? Eu posso explicar por quê? Pois não. Na hora que eu escutei o barulho do portão e os cachorros latindo, eu achei que era o assaltante entrando. Aí eu fui esconder meu celular, porque lá onde eu moro sempre acontece isso, dos assaltantes entrarem e levarem tudo que as pessoas têm dentro de casa. E como eu não tinha mais condições de comprar o celular... A senhora viu que era polícia, por que a senhora não... Não, eu entreguei. Por que a senhora não franqueou a senha? Eu entreguei. O investigador aqui, ele é testemunha, ele tem fé pública, ele perdeu a manhã dele aqui com centenas, milhares de inquéritos, ele falou claramente que a senhora não só tentou esconder no ralo, como também se negou a entregar a senha. Por quê? Não, eu entreguei. Quando eu vi que era polícia, eu falei onde que estava. Então a senhora, em última análise, está dizendo aqui que o investigador mentiu. Não, não, ele mentiu. Ele mentiu, deu dizer que eu não tinha a senha. Na hora, minhas filhas estavam chorando, meu bebê estava chorando, eu fiquei nervosa e eu não me lembrei da senha. Ah, a senhora então não tentou esconder no ralo? Não, senhor. Só quando eu achei que era assaltante entrar dentro da minha casa. Aquelas mensagens que a senhora aparece lá dizendo... Confessando que mandou matar a Nádia. O que a senhora tem para falar sobre isso? Não, não fui eu que mandei aqueles mensagens. Ah, não foi, senhora? Não. Estava no seu celular como? Não sei. A senhora tem alguma desavença com a Polícia Civil, com o Instituto Criminalístico, alguém quer incriminá-la? Não. Não? Perfeito. A senhora falou também que essa história, em relação à Elisiane, que a Elisiane teria criado essa situação para prejudicá-la, né? Sim. A senhora acabou de falar para o doutor Tiago que quem lhe falou isso foi a sua advogada? Sim. Que advogada não está presente aqui? Não, era a primeira advogada que eu tinha. Aquela que foi lá na delegacia? Sim. Por que a senhora já não falou isso lá para o delegado? Porque eu não falei com o advogado, com o delegado nada, né? Não, para o delegado. A senhora optou pelo silêncio, é um direito seu, não vai entrar nesse médio. Mas por que a senhora não contou isso lá para a polícia? Porque eu não achei que não era... Ah, achou que não era relevante? Sim. E por que depois a senhora não contou para a juíza? Porque a juíza também não perguntou? Puxa, mas não era uma defesa da senhora? Sim. A senhora achou que não era importante? Não, achei que não era importante. Doutor Tiago, agradeço, devolvo a palavra. Senhora Dayana, bom dia. Bom dia. Bom dia. A questão aqui, de grande dúvida e esclarecimento que precisa ser trazido nesse júri hoje, está na questão do seu celular. No seu celular foi encontrado aqueles prints que o ilustre e promotor de justiça mostrou agora. Que a senhora reconheceu aquela mensagem como sua voz. Sobre aquela mensagem, do que a senhora está falando? Sobre aquele áudio, a princípio. Então, o áudio, depois eu tive a conversa com o meu sobrinho. Aí ele explicou para mim que ele estava fumando maconha capiazada na esquina. E a Verônica passou lá e viu. E daí inventou essa história para mim. Porque ele estava mexendo em droga dos outros. Perfeito. Então, a intenção daquele áudio da senhora com o seu sobrinho, qual era? Era para fazer eu brigar com o meu sobrinho, eu acho. Como a senhora fez anteriormente com os outros sobrinhos. Sim. Cuidar, educar e tratar. Seria isso. Só para esclarecimento. Esclarecimento. Segundo ponto. Com que frequência a senhora ia na casa do seu pai? Era quase todos os dias, né? Quase todo dia. Sim. Nesse momento, algumas vezes a senhora via a Nádia e a Karina, a irmã dela, lá. Karina, lá na casa do meu sobrinho. Mas não tinha ligação. Não. A senhora ouviu o depoimento da Eliciane? Sim. Ouviu. Por um momento ali, ela declarou o que a sua primeira advogada lá atrás já teria informado sobre a suposta denúncia, enfim, em face da senhora. E o que que Eliciane falou ali que a senhora pode confirmar para nós? Porque no final, ela falou o seguinte, que eu tinha acesso ao celular dela. Como é que funcionava a questão de celular na casa? Se a senhora ia todo dia no local ver o pai, como que eu teria acesso ao teu celular? Como é que funciona isso? Não, eu deixava com as crianças. Vou concluir um final. Daí a senhora responde. Porque as mensagens ali, aqueles prints, indicam a tia Daia. Porém, diferente do que o nobre promotor coloca, o investigador disse, mas não confirmou. Não se confirma. São indícios, são suposições. Ouvi dizer, talvez, família conhecida, entendeu? Por conta do histórico, talvez, da família. Ah, não. A senhora, então, diga com quem tu andas, direitos quem tu és. Acho que não funciona assim. Então, a gente precisa que a senhora nos esclareça aquela questão de mensagem. Quem tinha acesso ao teu celular? Tinha uma pessoa que talvez tinha acesso ao teu celular? A senhora deixava teu celular? Como é que funcionava? Eu deixava na casa do meu pai, às vezes. Muitas vezes eu esqueci. Eu ia embora e esquecia lá na casa do meu pai. Em cima da estante. Isso aconteceu por algumas vezes? Sim. Daí, às vezes, as crianças pediam para jogar joguinho, eu também dava. Talvez isso explica que a maioria das mensagens são escritas, não áudio, né? Sim. Concluindo, citado também pelo nobre promotor, em relação ao seu esposo, a senhora pode explicar o porquê que ele foi julgado e condenado por um homicídio? O que aconteceu para ele ser julgado e condenado? Com o meu marido? O seu esposo. Sim. Pode falar para nós? Sim, a minha sobrinha, que tem 12, 13 anos, ela não tem pai, né? Porque o meu irmão também morreu. Aí ela foi reclamar com o meu marido, que tinha um homem lá que estava molestando ela, que estava falando besteira para ela. Aí meu marido tomou uns golos e foi conversar com o cara. E o cara pegou e deu cinco facadas no meu marido. Só que, na hora, o meu sobrinho foi atrás. E o meu sobrinho conseguiu defender meu marido e acabou ferindo o cara, né? Sim, senhora. Só para esclarecer, porque quando eu pergunto ao seu marido onde ele está, ele está preso. Qual que é o crime que ele cometeu? Homicídio. A ideia, o entendimento é outro. Então existe uma explicação para isso. Não que eu queira dizer aqui que existe motivo para você matar. Mas quando você mexe com alguém da sua família, o assunto é diferente. Qualquer um pode matar. Sim. Entende? Então ele foi esfaqueado e depois disso aconteceu o crime. Que não foi ele quem cometeu. Não, não foi ele. Ele tinha para o hospital. Quem cometeu foi meu sobrinho. Aí meu sobrinho começou e ele correu para a rua. A população linchou ele, né? Sim, senhora. Só que, daí, na hora de vir preso, ninguém quer assumir nada, né? Daí sobrou para o meu sobrinho. Meu sobrinho ainda assumiu, que foi ele, né? E falou que o meu marido não tinha nada a ver. Mas, mesmo assim, o delegado põe que o meu marido estava junto. Para finalizar agora, foi citado aqui por várias vezes o nome de João Marcos. A senhora tinha ligação com ele? Ele me ligou umas duas vezes. Umas duas, três vezes ele me ligou no celular. Alguma coisa além disso? Ele foi assim que depois que o meu pai morreu, né? Ele me ligou. Aí ele deu os pesmas do pai. Falou que sentia muito, que estava com saudade de nós. Aí, logo em seguida, ele perguntou para mim se eu poderia emprestar o meu número para ele. Aí eu falei que não, que ele ia me prejudicar, porque ele estava dentro da cadeia. O que ele ia fazer com o meu número lá? E como que ele ia fazer com o meu número? Ele falou que ia dar um jeito. Aí eu falei, não. Ele falou que era só para conversar com a esposa dele. Ele falou assim, não, só para conversar com a minha mulher, que eu quero o seu número. E daí depois eu falei que não, mas mesmo assim ele falou assim, não, eu vou dar um jeito aqui. Daí ele depois não ligou mais. A senhora emprestou o número para ele? Eu falei que não, mas eu não sei se ele mexeu no meu número, porque ele falou que dava um jeito lá dentro da cadeia. Entendi. Nesse meio tempo a senhora perdeu o celular? Trocou chip, alguma coisa assim? Eu troquei. E num backup de WhatsApp, a senhora não viu nada diferente? Não. Não? Certo. Quando ele pediu o chip para a senhora, ou o seu número, enfim, ele estava preso. Estava preso. E eu falei, mas como que você vai fazer? Como é o número que você usa? Ele falou assim, não, eu dou um jeito aqui. Mas eu não sei que jeito que ele ia dar, né? Ele falou assim, não, você pode me prejudicar ainda, né? Você está aí dentro da cadeia, eu vou saber o que você está fazendo. Ele falou assim, não, era só para eu conversar com a minha mulher. Certo. A senhora tem outra condenação, outros crimes? Não, senhor. Primeira vez que eu venho preso. Essa é a primeira vez. Primeira vez. Perfeito. Obrigado, senhora Daiane. Sem mais perguntas, excelência. Eu tenho excelência. Dona Daiane, bom dia. Bom dia. Eu queria esclarecer, eu não quero perguntar sobre os fatos, eu quero perguntar sobre sua família, só para eu conseguir entender, porque é muito nome, estou perdido. Quantos irmãos a senhora tem? Total, eu tenho, nós somos nove irmãos. Nove irmãos. Só que está vivo só cinco, né? Comigo. No final de 2020, quantos irmãos a senhora tinha? O último irmão que morreu, eu não tenho muito, eu não sei muita data que ele morreu, mas acho que era, nós estávamos em cinco irmãos ainda, acho. Ele tinha morrido. Pode falar o nome deles para mim? De quem? Dos seus cinco irmãos vivos? Sim, é o Maicon, o Ricardo, Claudemir, Patrícia e eu, Daiane. O Maicon tem apelido? Não. O Ricardo? Mijão o apelido dele. Mijão, Claudemir. É museu? Museu. A Patrícia? Não. A senhora? Daya. Daya. Certo. Quem era a mãe da Lala? É a Viviane, a que morreu, a minha irmã que morreu. Viviane. Viviane. Ela tinha lido? Não. Não. A Viviane teve quantos filhos? Teve três filhos, só que uma morreu, que ela foi baleada na gravidez, né? Ela estava de gravidez de nove meses. Quando ela morreu? 2002. 2002? 2002. 2002, tá. Então, ali em 2020, era a Lala e o João Marcos. E o João Marcos. Certo. A senhora sabe o apelido do João Marcos? Eu acho que era Gordo que chamava ele. Acha que era Gordo? Aham. João Marcos era irmão da Lala. Ele é irmão da Lala. Tá. Qual é o nome do seu esposo? Meu esposo é Cláudio. Cláudio Marcelo da Costa. Cláudio... Ah, é o Cláudio Marcelo da Costa. Ele tem apelido? Claudinho. Claudinho. Do Maicon, do Ricardo, do Claudemir e da Patrícia, todos moravam ali na rua Igne Soares? Não, a Patrícia mora na Fazenda Rio Grande. A Patrícia era a fazenda. Sim. O Maicon, o Ricardo e o Claudemir moravam ali na rua Igne Soares? Sim. A Lala e o João Marcos também tinham residência ali? Agora estavam morando ali. Sim. Obrigado, hein, Daiane? Excelência, sem mais perguntas. Conselho de sentença, alguma pergunta? Tá ótimo, gente. Bem, jurados, retomo as questões de julgamento agora pela última vez. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça aqui a leitura da sentença. Senhora Daiane da Silva Rosa, senhor Cleiton Lima Rosa e também Jean Monteiro da Luz, realizamos aqui o julgamento dos senhores, ouvimos duas testemunhas, os senhores foram interrogados, deram aversão a respeito do que aconteceu quanto a essas imputações. Em sequência, o Ministério Público fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma maneira, fizeram os defensores de cada qual, né? Em sequência, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura é essa maneira resumida, é um pouco extensa, mas depois os senhores, Cleiton, Jean e também a senhora Daiane, terão acesso na íntegra. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, Fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão em relação à acusada Daiane da Silva Rosa. Primeira série, vítima Nádia Cristina Rodrigues da Silva. Reconheceram a existência do fato, atribuíram a autoria a ré, não absolveram a acusada e, por fim, reconheceram a qualificadora de emprego de recursos que dificultou a defesa da vítima. Segunda série, vítima Israel Rodrigues da Silva. Não reconheceram a existência do fato, tornando, então, prejudicados os demais quesitos, na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Terceira série, vítima Israel em Cristina Minair Rodrigues da Silva. Não reconheceram, também, a existência do fato, tornando prejudicados os demais quesitos, com base no mesmo dispositivo do Código de Processo Penal. Em relação ao acusado, Cleiton Lima Rosa. Primeira série, vítima Nádia Cristina Rodrigues da Silva. Reconheceram a existência do fato e não atribuíram participação ao réu, tornando prejudicados, assim, os demais quesitos, conforme também o artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. No que se refere a segunda e terceira séries, ou seja, vítima Israel Rodrigues da Silva e vítima Israel em Cristina Minair Rodrigues da Silva. Os jurados não reconheceram a existência do fato em relação às duas vítimas, razão pela qual os demais quesitos também ficaram prejudicados. Por fim, em relação ao acusado Jean Monteiro da Luz. Primeira série, vítima Nádia Cristina Rodrigues da Silva. Reconheceram a existência do fato, atribuíram a autoria ao réu, não absolveram o acusado, e, por fim, reconheceram a qualificadora de emprego de recursos que dificultou a defesa da vítima. Já quanto à segunda e terceira séries, ou seja, vítimas Israel Rodrigues da Silva e Israel em Cristina Minair Rodrigues da Silva, os jurados não reconheceram a existência do fato, que tornou prejudicados, então, aqui os demais quesitos. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação a efeito de alinhar, condenar a acusada Daiane da Silva Rosa pela prática do conto previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação por homicídio qualificado consumado, e, de outro lado, absolvê-la das demais imputações. A linha B, absolveram o acusado Cleiton Lima Rosa de todas as imputações pelas quais foi pronunciado, e, por fim, a linha C, condenaram o acusado Jean Monteiro da Luz pela prática do conto previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, em outras palavras, uma condenação, então, por homicídio qualificado consumado, e, de outro lado, absolvê-lo das demais imputações. No que se refere à dosimetria da pena, eu também dispenso aqui a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, inicialmente, quanto à acusada Daiane da Silva Rosa, pena definitiva de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Já no que se refere ao acusado Jean Monteiro da Luz, pena definitiva de 21 anos e reclusão, em regime também inicialmente fechado. Fica mantida aqui a prisão preventiva, antes já vigente, bem como também se decreta aqui o início imediato do cumprimento da pena, em razão da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri. Faço aqui uma ressalva, os jurados também responderam a série de quesitos em relação à possível afirmação falsa que teria sido feita aqui pela testemunha Eliciane Aparecida Rosa do Nascimento. E também os jurados responderam que a afirmação falsa aconteceu, atribuindo em sequência a autoria a ela. Razão pela qual, então, conforme dispõe o Código de Processo Penal, resta encaminhar agora a flagranteada Eliciane Aparecida Rosa do Nascimento para que seja presa em flagrante perante a autoridade policial por conta de um crime de falso testemunho. Eu dispenso a leitura dos demais itens, Curitiba, Plenário Tribunal do Júri, dia 30 de março de 2023. Doutor Casagrande, pelo Ministério Público. Doutores, pela defesa. Ok, então, na ausência de outras considerações, agradecendo o Ministério Público, a defesa, servidores, escolta policial, o serviço terceirizado, o público que os acompanha, em especial aos jurados e aos próprios acusados aqui, na ausência de suas considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço, obrigado.